Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores, diretor Sandoval, diretor Efraim, diretor Elisa, diretor Elvio, saúdo nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, e nosso secretário-geral, doutor Ricardo. Temos quórum completo de cinco diretores no dia de hoje, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro assim aberta a 37ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Temos alguns comunicados para o dia de hoje. O primeiro é que, na quarta-feira, dia 6, a partir das 9 horas, a ANEL vai realizar virtualmente a audiência pública 2321, referente a projetos pilotos de tarifas, sandbox tarifários. Essa audiência pública está vinculada à consulta pública 49 e será transmitida pelo canal da ANEL no YouTube. E os interessados deverão fazer exposição oral durante a audiência. Deve, então, encaminhar até às 12 horas de hoje o vídeo. Na sexta-feira, dia 8, encerram-se os prazos de contribuições para dois instrumentos de participação pública da ANEL. Trata-se da consulta pública 5521, referente à regra de comercialização de energia elétrica, versão 2022, e consulta pública 5821, referente à revisão tarifária periódica da CED, que vai vigorar a partir de 22 de novembro de 2021. São esses os informes, senhores diretores. Concluídos os informes do dia. Vamos, então, deliberar a ata da 36ª reunião pública ordinária da diretoria de 2021, que foi a reunião passada. Pergunta a todos se existe alguma alteração. Se não existir, declaro aprovada a ata da 36ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferência, sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir no dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da 37ª reunião pública ordinária foi publicada com 63 itens. A deliberação do bloco será dos itens 28 a 63. Foram retirados de pauta os itens 2, 3, 4, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 37, 38 e 49. A pedido de sustentação oral e preferência para os itens 10, 21, 24 e 43. Informamos ainda que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados, então, na seguinte ordem. Primeiro, o bloco dos itens 28 a 63, exceto os itens 37, 38 e 49, que foram retirados do bloco. Depois, já na ordem de preferência, os seguintes itens. Um, cinco, sete, oito, nove, dez, onze, doze, catorze, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e quatro e vinte e seis. É o que tínhamos, né? Informar, senhores diretores. Obrigado, secretário-geral. Vamos iniciar a votação do bloco. Assim, eu pergunto aos senhores diretores se existe alguma observação sobre os itens do bloco que estão em julgamento. Senhor diretor André, eu vou retirar o pedido de visita ao item 51 do bloco. Ok, mas está ajustado o bloco. Então, submeter aos diretores o bloco à votação. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu aprovo o bloco, com exceção do item 51 que eu estou solicitando vista. Diretor Sandoval. Eu também aprovo o bloco dos itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo todos os itens do bloco. E, assim, proclamo que tivemos a vista do item 51 do diretor Efraim. E proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação, então, dos demais itens do bloco da 30ª reunião público-ordinária de 2021. Vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.0045.52, barra 2021, traço 15. Assunto. Aprovação do edital e anexos do procedimento competitivo simplificado PCS nº 1 de 2021, anel, destinado a contratar energia de reserva de novos empreendimentos de geração de energia elétrica, proveniente das fontes eólica, solar fotovoltaica e termoelétrica a óleo diesel, a óleo combustível, a biomassa e a gás natural, com conexão no submercado Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Diretor Relato, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, primeiramente, muito bom dia a todos. A Lei 10.848, de 15 de março de 2004, nos artigos 3º e 3º-A, estabelece a possibilidade de se contratar reserva de capacidade na forma de energia ou potência elétrica, cujo custo será rateado entre todos os usuários finais de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. O Decreto 6353, de 16 de janeiro de 2008, que regulamenta a contratação de reserva de capacidade na forma de energia, determina que sua contratação será realizada, um, para aumentar a segurança do fornecimento de energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional, mediante novas usinas especialmente contratadas para este fim e, por meio de certames promovidos pela ANEL, direta ou indiretamente, observadas as diretrizes estabelecidas pelo MME. A medida provisória é 1055, de 28 de junho de 2021, que institui a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, CREG, com o objetivo de estabelecer medidas emergenciais para a otimização do uso de recursos hidroenergéticos e para o enfrentamento da atual situação de escassez hídrica, a fim de garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético do país, dispõe que, desde que sejam homologados pela CREG, na forma prevista do inciso 4º do capítulo do artigo 2º, do artigo 2º, as deliberações do CMSE terão caráter obrigatório para os órgãos e entidades da administração pública federal, direta ou indireta, e no seu parágrafo 1º diz que as deliberações de que trata o CAPT poderão incluir a contratação de reserva de capacidade nos termos dispostos no artigo 3º e no artigo 3º-A da 10.848 de 2004. No seu parágrafo 2º diz que as contratações de reserva de capacidade que trata o parágrafo 1º poderão ocorrer por meio de processo, de procedimento competitivo simplificado a serem estabelecidos pelo MME. Assim, a resolução da CREG nº 4º, de 9 de setembro de 2021, por considerar as deliberações do CMSE, determina a realização do procedimento competitivo simplificado, que passa a partir de agora a denominar PCS, para a contratação de reserva de capacidade conforme diretrizes do MME. A resolução da CREG determina que o procedimento simplificado deverá prever a simplificação de prazos e requisitos para a publicação das diretrizes, para o estabelecimento do certame, cadastramento e habilitação técnica de projetos, publicação do edital, operacionalização do certame, estabelecimento de regras e procedimento de comercialização, bem como a delimitação da localização dos empreendimentos a serem contratados no submercado Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e o período de suprimento a partir de 2022 até 2025. Dessa maneira, o MME editou a portaria nº 24, de 17 de setembro, que estabelece as diretrizes para a realização do PCS para a contratação de reserva de capacidade na forma de energia de reserva, denominado PCS de 2021. Em 4 de outubro de 2021, por meio da nota técnica nº 40, da CEL, SRM, SRD e SRT, a CEL, juntamente com o apoio da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado e da Superintendência de Regulação de Serviços da Transmissão, concluíram que a minuta do edital e anexos do processo competitivo simplificado encontra-se em condições de ser submetida à apreciação deste colegiado. Também em 4 de outubro de 2021, por meio da nota técnica nº 66, 2021, da PF, da ANEL, a Procuradoria Federal opinou pela aprovação da minuta do edital e seus anexos. Em 5 de outubro, por meio do ofício 432, a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia informou os seguintes parâmetros a serem aplicados ao procedimento competitivo simplificado de 2021. Primeiro, o custo marginal de referência e CMR para o procedimento competitivo será de R$ 1.619,00. Preços iniciais estabelecidos conforme dispostos a seguir. Produto-quantidade na casa de R$ 347,00 e o produto-disponibilidade R$ 1.619,00. Registra-se que não se aplica a esse procedimento a norma de organização nº 40 da ANEL, que trata da realização de AIR. Haja vista não apenas que a elaboração do edital desse procedimento se encontra estritamente vinculada às diretrizes fixadas pelo MME, mas também o fato de que o edital não caracteriza como ato normativo geral e abstrato. Então, senhores diretores, é o que nós temos de relatório. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores. Senhora diretora Elisa. A procuradoria analisou o edital e os anexos do edital e exarou a manifestação por meio da nota nº 66 de 2021. E a procuradoria se manifesta pela aprovação do edital e pela continuidade do procedimento de contratação simplificado. Senhores diretores, solicito a nossa área técnica que seja colocada a apresentação técnica que será feita pela CEL, no qual poderá, de forma muito didática, explicar para todos os diretores e para todos aqueles que nos assistem o procedimento de contratação simplificada que, ora, está em deliberação no colegiado. Peço licença para iniciar cumprimentando ao senhor diretor Efraim Pereira da Cruz, relator do processo, à senhora diretora e aos senhores diretores da ANEL, e saudando a todos que acompanham a essa reunião pública. Meu nome é André Patrus, atualmente desempenho a função de gerente executivo da Secretaria Executiva de Leidões, CEL, e vou apresentar as recomendações da CEL, da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRT, e da Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, materializados na nota técnica 40 de 2021, no sentido de se aprovar o edital do Procedimento Competitivo Simplificado nº 1-2021, destinado a contratar reserva de capacidade na forma de energia de reserva. A medida provisória nº 1.055, de 2021, que institui a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, CREG, com o objetivo de estabelecer medidas emergenciais para a otimização do uso dos recursos hidroenergéticos e para o enfrentamento da atual situação de escassez hídrica, a fim de garantir a continuidade e a segurança no suprimento eletroenergético do país, determina que as deliberações do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, desde que homologadas pela CREG, terão caráter obrigatório e poderão incluir a contratação de reserva de capacidade nos termos dispostos nos artigos 3º e 3º-A da Lei nº 10.848, de 2004. Tais contratações, ainda nos termos da medida provisória, poderão ocorrer por meio de procedimentos competitivos simplificados a serem estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia. Assim, para o enfrentamento da atual situação de escassez hídrica, a CREG, por intermédio da Resolução 4, de 2021, homologou decisão do CMSE e determinou que seja realizado o procedimento competitivo simplificado para contratar reserva de capacidade nos subsistemas Sudoeste, Centro-Oeste e Sul, com suprimento a ser iniciado em 2022 até 2025. Destaco que a decisão da CREG é expressa ao determinar que o procedimento competitivo simplificado deverá prever a simplificação de prazos e de diversos requisitos. Por considerar a determinação da CREG, o Ministério de Minas e Energia, mediante a Portaria Normativa 24, de 2021, fixou as diretrizes para se realizar o procedimento competitivo simplificado de 2021 com o objetivo de garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético do país por meio da contratação de energia de reserva. O Ministério determinou que o procedimento competitivo simplificado seja realizado em outubro deste ano. No procedimento serão negociados contratos de energia de reserva, CER, na modalidade Quantidade e Disponibilidade. Na modalidade Quantidade, poderão participar os titulares de empreendimentos a biomassa, eólicos e solar fotovoltaicos. Já os CERs, na modalidade Disponibilidade, poderão ser disputados pelos titulares de empreendimentos termoelétricos a gás natural, a óleo combustível e a óleo diesel. Ambos os contratos terão o suprimento de 1º de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Nesses contratos, não será possível recompor eventual insuficiência de geração por sessão de energia de reserva. De acordo com a portaria, a conexão será de inteira e exclusiva responsabilidade dos agentes vendedores, que inclusive não terão direito a receber receita enquanto não entrarem em operação comercial e efetivamente escoarem a energia elétrica produzida pelos empreendimentos. A portaria permite que os vendedores antecipem a entrada em operação comercial de seus empreendimentos de geração, desde que os sistemas de transmissão ou de distribuição estejam disponíveis para a operação comercial na data antecipada e que não haja restrições para o escoamento da energia elétrica gerada. Nesse caso, será possível, inclusive, pagar uma receita adicional pela antecipação, como será detalhado mais adiante. Nota-se ainda que a portaria de diretrizes determina que o atraso na operação comercial superior a um mês implicará a rescisão do CER e as penalidades cabidas. Por considerar a importância do procedimento competitivo simplificado necessário para superar a atual situação de escassez híbrida, a CEL recomenda que a garantia de proposta seja fixada não apenas com o percentual de 2% do valor do investimento e não 1%, como tradicionalmente ocorre, mas também com o valor mínimo de R$ 200 mil. Por oportuno, em linha com a diretriz fixada no parágrafo 1º do artigo 12 da Portaria Normativa nº 24 de 2021 do Ministério de Minas e Energia, a CEL recomenda ainda que, perdão, caso o empreendedor de posse do documento simplificado de acesso de caráter informativo decida não prosseguir para as demais fases subsequentes do procedimento competitivo simplificado, a multa de talícia aplicada na fase de licitação sofra redução de 50%. Já para a garantia de fiel cumprimento, a CEL recomenda exigir o aporte equivalente a 5% do valor do investimento declarado a EPE, como já é tradicional, porém com o valor mínimo de R$ 1 milhão. Para a maior celeridade no procedimento e na emissão das autorizações, recomenda-se que o aporte à garantia de fiel cumprimento seja exigido como condição resolutiva da vigência da autorização. A CEL propõe que seja exigido como condição de participação das eólicas sem autórpia o protocolo na ANEL de cópia do relatório de validação da central geradora eólica emitido a partir da inserção em sistema próprio da ANEL dos dados georreferenciados dos aerogeradores do empreendimento, permitindo assim ao agente conhecer antes mesmo da sessão do PCS se o empreendimento interfere ou sofre a interferência de outros parques eólicos adjacentes. Essa exigência é necessária, pois a EPE não fará tal verificação na etapa prévia de cadastro e qualificação e não se entende adequado autorizar a implantação de parques eólicos que possam interferir em outros sem a necessária anuência destes. Destaco ainda que a declaração de interferência dos parques eólicos sem outorga será exigida como um requisito de habilitação técnica. Por considerar a necessidade de celeridade na emissão das autorizações para a rápida implantação dos empreendimentos contratados, a CEL sugere a simplificação dos requisitos de habilitação a serem exigidos no procedimento competitivo simplificado de 2021. Assim, a CEL recomenda que sejam realizadas apenas as habilitações jurídica, fiscal e técnica, dos participantes classificados na sessão pública do procedimento. Para a habilitação jurídica, sugere-se a exigência do ato constitutivo, da ficha cadastral ou da certidão simplificada da junta comercial, do contrato de constituição de consórcio, no caso de participação em consórcio, e do termo de ratificação de lance. Para a habilitação fiscal, bastará apresentar a certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. Já para a habilitação técnica, bastará apresentar profissional de nível superior para a função de responsável técnico pelo empreendimento, a declaração de interferência para os empreendimentos eólicos, conforme já comentado, e o cronograma físico de implantação do empreendimento, compatível com a data de início de suprimento exigida nos contratos. A portaria de diretrizes determina que seja utilizada a mesma sistemática já empregada nos leilões de energia nova A-3 e A-4 de 2021, ajustada para contemplar as especificidades desse procedimento. Dentre tais ajustes, destaca-se que não haverá disputa de margem, nem tampouco limitação de vãos para fins de ratificação de lance, devendo a plataforma de negociação ser parametrizada de tal forma a transpor essas etapas. Adicionalmente, a sistemática prevê que os lances deverão preencher, cumulativamente, três requisitos, a saber, primeiro, deverão ser menores ou iguais ao lastro para venda, que, nesse procedimento competitivo simplificado, será igual à garantia física do empreendimento. Segundo, os lances deverão ser maiores ou iguais a meio megawatt médio. E terceiro, os lances deverão ser maiores ou iguais à oferta mínima, que, para esse procedimento, será igual a 30% da garantia física do empreendimento. Assim, destaco que, eventuais imprecisões de nomenclatura que, porventura, apareçam na plataforma de negociação, são decorrentes das limitações de tempo para customizar o sistema e deverão ser, portanto, desconsideradas pelos participantes. Poderão participar no procedimento e disputar contratos de energia de reserva na modalidade de quantidade, os seguintes empreendimentos novos ou existentes, desde que ainda não tenham entrado em operação comercial. Empreendimentos termoelétricos à biomassa, eólicos e solar fotovoltaicos. Quanto aos contratos de energia de reserva por quantidade, vale destacar que, nos termos da portaria de diretrizes, os vendedores serão remunerados pela receita de venda, ou seja, pela geração apurada ao preço do lance do vencedor no procedimento, atualizado anualmente pelo IPCA. Outra diretriz, fixada pela portaria, determina que os riscos financeiros associados às eventuais diferenças entre a energia elétrica gerada e a energia elétrica contratada, acima dos limites estabelecidos no SER por quantidade, serão assumidos integralmente pelo vendedor. Dessa maneira, a CEL e a SRN recomendam que o limite seja o próprio montante anual de energia contratada, e que a energia gerada, acima da energia contratada, seja remunerada ao preço de liquidações de diferenças PLD mínimo vigente, e que, em caso de geração inferior à energia contratada anual a ser apurada ao fim de cada janela de apuração, se aplique a penalidade de 15% do preço de venda sobre o déficit apurado. Quanto à janela de apuração a ser utilizada, a SRM propõe que seja, no primeiro ano, de 1º de maio a 31 de dezembro de 2022, e, a partir dos anos subsequentes, igual ao ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Recomenda-se que toda a geração, inclusive a que exceder ao montante contratado anual, seja liquidada ao PLD no mercado de curto prazo, MCP, e alocada no contrato de energia de reserva, de forma que o recurso seja creditado para a conta de energia de reserva, a CONER. Em linha com a portaria ministerial, a CEL e a SRM recomendam que os contratos fixem que os vendedores não terão direito à receita antes da entrada em operação comercial, e que o atraso na operação comercial implicará multa mensal, calculada pró-ratadia, de 50% da receita de venda, proporcional à potência que não se encontra em operação comercial. Da mesma forma, a minuta do SER por quantidade admite a possibilidade de pagamento de uma receita de antecipação, em virtude de eventual antecipação do suprimento pelo agente vendedor. Essa receita de antecipação será de 50% do preço de venda. Assim, a energia gerada durante o período da antecipação será paga a 150% do preço de venda. Poderão participar do procedimento e disputar contratos na modalidade disponibilidade os empreendimentos termoelétricos a gás natural, a óleo diesel e a óleo combustível. A receita de venda dos empreendimentos será composta por duas parcelas, uma fixa e outra variável. A parcela fixa, denominada receita fixa, será percebida em duodécimos mensais e atualizada anualmente pela variação do IPCA. Já a parcela variável, denominada receita variável, remunerará a geração na ordem de mérito, sendo que o CVU da usina, o custo variável unitário, será atualizado mensalmente nos termos da portaria 42 de 2007 do Ministério de Minas e Energia. Toda a energia entregue pelos empreendimentos contratados, incluindo a inflexibilidade contratual, será liquidada no âmbito do contrato de energia de reserva, sendo que, em caso de despacho fora da ordem de mérito, a energia elétrica gerada será valorada ao CVU contratado e remunerada pelo mercado de curto prazo, até o limite do TND, e por encargo de serviços do sistema, ESS, parcela essa que não estará sujeita ao rateio da inadimplência no mercado de curto prazo. A portaria ministerial determina que, em caso de geração inferior ao despacho por ordem de mérito, seja aplicada a penalidade mensal a critério da ANEL. Para tanto, a CEL e a SRM recomendam que seja fixado tanto o ressarcimento da receita fixa haja vista a ausência do serviço, quanto uma penalidade de 15% da receita fixa unitária por MWh de déficit. Em linha com a portaria ministerial, também se propõe que os contratos fixem que os vendedores não tenham direito à receita antes da entrada em operação comercial dos empreendimentos e que o eventual atraso nessa operação comercial implique multa mensal calculada pró-ratadia de 50% da receita fixa proporcional à potência que não se encontra em operação comercial. Da mesma forma que nos contratos por quantidade, a minuta do SER por disponibilidade também admite a possibilidade do pagamento de uma receita de antecipação em virtude da antecipação do suprimento. Essa receita de antecipação será de 50% da RFD mais mensal. Assim, a energia gerada durante o período da antecipação será paga pela receita fixa, pela receita de antecipação e pela parcela variável sem qualquer majoração. Além disso, as diretrizes estabelecem um banco de horas para indisponibilidades forçadas e programadas das usinas, sendo que quaisquer insuficiências de geração em relação ao montante despachado também deve ser alocada neste banco e descontada. Por fim, recomenda-se que a minuta de SER, em linha com a portaria ministerial, contém a cláusula pela qual o vendedor se comprometerá a realizar geração anual mínima de horas ininterruptas a ser coberta pela conta de energia de reserva, CONER, para comprovar a condição operativa da usina, conforme critérios a serem estabelecidos pela ANEL. Nos termos estabelecidos na portaria de diretrizes, frisa-se que o acesso ao sistema de transmissão ou de distribuição será de inteira e exclusiva responsabilidade dos agentes de geração participantes do procedimento competitivo simplificado. Não caberá qualquer pleito de excludente de responsabilidade em caso de indisponibilidade da conexão necessária para a operação comercial dos empreendimentos. Destaca-se ainda que será devido o pagamento dos encargos de uso da rede, calculados pela tarifa de uso do sistema de transmissão, TUSD, ou de distribuição, TUSD, a ser estabelecida até o início da vigência dos respectivos contratos de uso no sistema de transmissão, TUSD, ou de distribuição, TUSD. A portaria de diretrizes determinou que o ONS ou a distribuidora acessada deverá emitir em até cinco dias após a realização do procedimento um documento simplificado contendo a análise do acesso. Esse documento terá caráter meramente informativo para o empreendedor que, por sua conta e risco, poderá decidir, então, prosseguir ou não nas fases posteriores do procedimento competitivo simplificado. Assim, em linha com a diretriz ministerial, a CEL recomenda que, caso o empreendedor de posse do documento simplificado decida não prosseguir nas fases subsequentes do procedimento, a multa de detalice aplicável a essa fase sofra redução de 50%. A portaria permite ainda que o parecer de acesso possa ser substituído por outro documento simplificado e que os prazos para assinatura dos contratos de uso e conexão sejam reduzidos. Dessa maneira, a CEL, a SRD e a SRT recomendam que sejam editados despachos, um para a transmissão e outro para a distribuição, para fixar quais serão os documentos simplificados a serem utilizados, os prazos para sua emissão e as demais regras relativas ao acesso de empreendimentos vencedores do procedimento competitivo simplificado. Dessa maneira, após interação com o ONS, a CEL e a SRT recomendam que, em caso de acesso à transmissão, seja fixado por meio de despacho que o ONS emitirá, em até 5 dias após a realização do PCS, o documento simplificado apenas para os empreendimentos classificados na sessão pública do procedimento, que poderão, então, por sua conta e risco, prosseguir ou não às fases posteriores do procedimento. O parecer de acesso será substituído pelo documento equivalente de acesso, já inclusive previsto no submódulo 7.1 dos procedimentos de rede, com prazo de 15 dias para sua emissão e com a possibilidade de uma alteração do ponto de acesso, após a qual o gerador, caso deseje solicitar acesso em um terceiro ou outro ponto, deverá seguir o rito normal já estabelecido nos procedimentos de rede. As transmissoras não serão responsáveis por obras associadas à conexão dos geradores vencedores do PCS e haverá a previsão de uma isenção de multa recisória do custe, caso solicitada em até três meses após o fim do período de suprimento do contrato de energia de reserva. Da mesma maneira, após a interação com a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, a BRAD, a CEL e a SRD recomendam que, em caso de acesso à rede da distribuição, seja fixado por meio de despacho que a distribuidora acessada emitirá em até cinco dias após a realização do PCS, o documento simplificado apenas para os empreendimentos classificados na sessão pública do procedimento, que poderão, então, por sua conta e risco, prosseguir ou não às fases subsequentes do procedimento. Esse documento simplificado será emitido com base no documento de acesso para leilão, da aula. O parecer de acesso será, então, emitido no prazo de até 15 dias, com a possibilidade também de uma alteração do ponto de acesso, após a qual o gerador, caso deseje solicitar acesso em um terceiro ou outro ponto, deverá seguir o rito normal já previsto nos procedimentos de distribuição. O prazo para a emissão de informações e outros pareceres de acesso pendentes de análise e emissão pelas distribuidoras ficará suspenso por até 15 dias para possibilitar a emissão do parecer de acesso decorrente do PCS. Passo, então, a apresentar os principais marcos do cronograma do edital, hora sugerido à aprovação desta diretoria colegiada. Destaco que, caso seja aprovado o edital nesta reunião pública, se pretende publicá-lo amanhã mesmo, em 6 de outubro de 2021, quarta-feira. Observo que as inscrições para participar do procedimento serão realizadas online e poderão ser feitas entre 15 e 18 de outubro, entre sexta e segunda-feira. Já o aporte das garantias de proposta, também necessárias para as inscrições, poderão ser realizadas na sexta ou na segunda-feira, dia 15 de outubro ou dia 18 de outubro, sempre das 8 às 16 horas. Destaco, então, que a sessão pública do procedimento será realizada via plataforma de negociação da CCEE, de forma totalmente online, no dia 25 de outubro, uma segunda-feira. Observo, ainda, que está previsto a homologação, a adjudicação e a própria emissão das autorizações para os empreendimentos vencedores do procedimento competitivo simplificado, em 5 de novembro, sexta-feira. Dessa maneira, encerro essa apresentação recomendando, na forma da nota técnica 40 de 2021, emitida nos autos do processo, que seja aprovado o edital do procedimento competitivo simplificado, número 1, 2021, e desejando a todas as pessoas que nos acompanham um bom dia. Senhores diretores, só agradecer a CEL, em nome do nosso superintendente, nosso gerente executivo, doutor Patrus, e também aqui estender os nossos agradecimentos à nossa assessoria, por meio do doutor Filipe Dib, que juntamente com o doutor Reinaldo e toda a equipe do gabinete, estiveram aí nos últimos dias debruçados, também com a equipe do Ministério de Minas e Energia, no sentido de viabilizar esse processo de contratação simplificado. doutor Patrus, esmiuço de forma muito didática todas as questões das diretrizes, bem como a fundamentação legal que ampara a agência hoje, está aprovando o edital de contratação, até porque todos estão lastreados na decisão da CREG, que por sua vez também está lastreada na medida provisória 1055, e que, conforme todos observam, está em tramitação no ambiente do Congresso Nacional, mas por uma questão de princípio de legalidade, nós temos vigência e, portanto, temos amparo legal para poder seguirmos com o ambiente do PCS. temos uma avaliação também por parte da nossa Procuradoria Federal, temos uma avaliação por parte de todo o corpo técnico da agência, o que nos dá o conforto e a segurança e a tranquilidade de darmos seguimento ao processo decisório que, ora, estamos a deliberar. Então, senhores diretores, peço venha a todos no sentido de não ler toda a fundamentação do processo, haja vista que o processo, toda a fundamentação está lastreada na apresentação que o doutor André Patrus trouxe para todos nós. Então, senhores diretores, feito essas considerações, checo com o nosso secretário-geral, o doutor Ricardo Marques e o doutor André, ele vai estar presente na deliberação, se não, já vou passar diretamente ao dispositivo de voto. Doutor Efraim, estamos localizando o diretor-geral para informar o senhor. Só um minuto, por favor. Maravilha. Então, senhores diretores, perfeito, a doutora Elisa, a diretora-geral substituta, já assume aí a ponta. Senhores diretores, diante do exposto, diante de todo o exposto, da determinação da resolução da CREC nº 4, de 9 de setembro de 2021, e considerando que consta o processo 48.500-4552-2021-15, voto por aprovar o edital e respectivos anexos do procedimento competitivo simplificado PCS, nº 1 de 2021 da ANEL, destinado a contratar a energia de reserva de novos empreendimentos de geração de energia elétrica, provenientes das fontes eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica, a óleo diesel, a óleo combustível, a biomassa e a gás natural, com conexão nos submercados sudeste, centro-oeste e sul. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Bom, aqui estamos falando da aprovação do edital do procedimento competitivo para contratação de reserva de capacidade, conforme dispôs a resolução da CREC nº 4, que prevê algumas simplificações, tanto de prazos quanto de requisitos, e aqui o doutor Patrus apresentou de maneira muito clara, né, e para contratar empreendimentos de geração eólico, solar, fotovoltaico, termoelétricos, a biomassa, óleo combustível, óleo diesel e gás natural nesse submercado sudeste, centro-oeste e sul, né, com período de suprimento a partir de 2022 até 2025. Bom, não havendo mais comentários, passo a votação. Abro para a votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do eminente relator da matéria, diretor Efraim Cruz. Eu também acompanho o voto do diretor e declaro que, por unanimidade dos presentes, a diretoria colegiada da ANEL decidiu por aprovar o edital respectivos anexos do procedimento competitivo simplificado nº 1, destinado a contratar energia de reserva de novos empreendimentos de geração de energia elétrica proveniente das fontes eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica a óleo diesel, a óleo combustível, a biomassa e a gás natural, com conexão no submercado do estado sudeste, centro-oeste e sul. Próximo processo. E tem 5 da pauta. Processo 48.500.004407-2021-34. Assunto. Análise das informações encaminhadas pelas centrais elétricas de Pernambuco SA para recomposição temporária do custo variável unitário, CVU, das usinas termoelétricas, UTS, Termo Manaus e Pauferro 1, com correspondente alocação de custos nos termos da terceira reunião da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética, CREG, realizada em 5 de agosto de 2021. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário. Bom dia, senhores diretores. Bom dia a todos também que nos acompanham por ocasião da 37ª reunião pública ordinária da diretoria desta agência. Em 5 de agosto de 2021, durante a terceira reunião da Câmara de Regras Excepcionais, para Gestão Hidroenergética, CREG, foi determinado a esta agência que adotasse providências para a recomposição dos valores de custo variável unitário, CVU, de unidades termoelétricas vinculadas com contratos de comercialização no ambiente regulado, CC-EAR, nos termos do disposto no ofício circular 2 de 2021 da CREG encaminhado a esta agência. Em 18 de agosto de 2021, mediante carta sem número, as Centrais Elétricas de Pernambuco S.A. é PESA, proprietária das usinas termoelétricas Termo Manaus e Pauferro 1, as quais possuem vinculação com CC-EAR, solicitou a aprovação do CVU Extraordinário de R$ 1.450,89 por megawatt hora para ambas as usinas. Em 30 de agosto de 2021, mediante nova carta sem número, a EPSA solicitou urgência na aprovação dos referidos custos de valores unitários. Em 1 de setembro de 2021, mediante o ofício 42 de 2021 da CREG, foi informado o ANEL para fins de esclarecimento que a recomposição dos custos variáveis deveria levar em consideração parâmetros de eficiência e também preços de mercado para o combustível e também alcançar as demais componentes do custo variável afetadas pela geração do empreendimento nas condições definidas na presente determinação daquela Câmara, desde que devidamente justificadas pelo agente e sujeitas à fiscalização desta agência. Em 1 de setembro de 2021, mediante o ofício 228, em resposta à consulta da SRG, a ANP informou que a utilização dos preços médios e distribuição para o segmento de revenda publicados por ela são os mais adequados para serem usados como referência na precificação do óleo diesel destas termoelétricas. Em 13 de setembro, o processo foi a mim distribuído. Em 14 de setembro de 2021, solicitei à EPSA, por meio do ofício 250, informações detalhadas acerca das parcelas de custo que foram consideradas para o cálculo dos CVUs declarado para ambas as usinas termoelétricas. Em 20 de setembro de 2021, mediante carta sem número, a EPSA apresentou as informações requeridas, solicitando alteração do pedido anterior, reduzindo o CVU extraordinário para R$ 1.353,46 para ambas as usinas. Em 28 de setembro de 2021, a SRG, por meio da nota técnica 106, nota técnica conjunta da SRG, SFF e SRM, apresentou novos valores para serem considerados até 31 de dezembro de 2021, recomendando a este relator sua homologação. Em 4 de outubro de 2021, por meio de memorando, determinei à SRG que, em conjunto com a SFG, num prazo de até 20 dias, realize análise aprofundada acerca de cada parcela declarada, incluindo diligências nas empresas e também na Agência Nacional de Petróleo, especialmente com relação aos custos com combustíveis, verificação dos parâmetros técnicos dos equipamentos declarados pelas geradoras para a formação do preço do CVU para todas as usinas que foram autorizadas pela CREG para a recomposição dos valores de CVU. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Procuradoria. Senhores diretores, nesse caso trata-se do cumprimento de determinação da CREG e não há nenhuma questão jurídica controvérsia. Muito obrigado, senhor procurador-geral. Senhores diretores, passo a leitura da fundamentação do voto. O presente voto analisa a proposta de recomposição temporária do CVU das usinas termoelétricas em referência, com correspondente alocação de custos nos termos do disposto pela CREG. Ao avaliar os autos do processo, encaminhe o presente voto por estabelecer os critérios para a operação e contabilidade. Procuradoria. Senhores diretores, nesse caso trata-se do cumprimento de determinação da CREG. Acho que era o meu aqui, talvez. Ao avaliar os autos do processo, encaminhe o presente voto por estabelecer critérios para a operação e contabilização de energia das UTEs. Em referência, nos termos da determinação da CREG, determinar também que as centrais elétricas de Pernambuco, S.A. e PESA, encaminhe a esta agência relatório técnico acompanhado de anotação de responsabilidade técnica por profissional, comprovando o valor do consumo específico utilizado que fora declarado a esta agência. Senhores diretores, o encaminhamento deste processo encontra-se respaldo em determinação da CREG, emitida em 5 de agosto de 2021, para que esta agência, abre aspas, ouvido a ANP, referente à avaliação dos preços do mercado para o combustível, que providencie as medidas para a recomposição dos custos variáveis de operação das usinas termoelétricas movidas a óleo diesel, vinculados com contratos de comercialização no ambiente regulado para o suprimento energético do Sistema Interligado Nacional, com base em parâmetros regulatórios de eficiência e preços de mercado para o combustível. A parcela de recomposição de custos variáveis dessas usinas termoelétricas dá-se-á por meio de encargo para a cobertura dos serviços do sistema previsto na Lei nº 10.848, art. 1º, parágrafo 10º. Parágrafo 10º, em consonância com o disposto no parágrafo 3º, art. 2º, da medida provisória nº 1051, e que terá vigência até 31 de dezembro de 2021, ficando excluída a empresa do rateio da inadimplência do mercado de curto prazo. Fecha aspas. A usina termoelétrica Termo Manaus, objeto de autorização pela portaria do MME 70, de 2007, fica localizada no município de Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, composta por 34,347 unidades motogeradoras, com potência de 156,15 megawatts em ciclo diesel, cuja garantia física foi comercializada no leilão 2 de 2016. A usina de pau-ferro, também localizada no estado de Pernambuco, nesse caso, município de Igarassu, é composta por 228 unidades motogeradoras, com potência total de 102,6 megawatts em ciclo diesel, cuja garantia física foi comercializada no mesmo leilão. Diante da determinação da CREG, a Epesa encaminhou o pedido de aprovação de CVU extraordinário no valor de R$ 1.450,89. Posteriormente, após solicitação expressa dessa relatoria de reavaliação dos custos apresentados, a requerente apresentou os parâmetros para os cálculos dos custos de geração das UTEs, ajustando o seu pedido de recomposição para R$ 1.353,46, o que, senhores diretores, apresentou uma redução de 6,72% dos custos-valores inicialmente declarados. O CVU apresentado no primeiro pedido da Epesa possuía a seguinte composição, e aqui na tabela 1 encontra-se no voto para pronta referência. Posteriormente, em atendimento ao ofício 250 da diretoria, de lavra dessa relatoria, foi apresentado nova composição de custos, e aqui detalhado na tabela 2 do voto. As informações apresentadas pela geradora foram analisadas pela SRG na nota técnica conjunta 106, já declarada no início deste voto. Vez que o CVU hora calculado, substituirá o SECOMB constante no CCEAR das usinas termoelétricas para fins do cumprimento da determinação da CREG. Por outro lado, caso o valor do CVU resultante das atualizações dispostas no CCAR seja superior ao novo valor do CVU declarado, calculado, não haverá necessidade de pagamento adicional via encargo de serviços de sistema, pois o próprio CCAR será suficiente para remunerar a operação dessas usinas. Com relação à operação da usina termoelétrica, nos termos da deliberação da CREG, ficou estabelecido que a recomposição dos custos variáveis terá vigência até 31 de dezembro deste ano. Deste modo, em linha com tal deliberação, compreende-se que, com respeito ao planejamento, programação e operação destas usinas, em tela pelo Operador Nacional do Sistema, a interessada apresentará novo CVU até 31 de dezembro de 2021, o que repercutirá em retomada da disponibilidade de geração para o SIM. Desse modo, tanto o novo valor do CVU, quanto eventuais parâmetros físicos decorrentes da retomada da disponibilidade, deverão ser considerados pelo ONS na cadeia de programação de programas computacionais de programação dos despachos, como também da CCE no cálculo do PLD. Nesta esteira, a parcela de custo de combustível a ser homologado para a operação nos termos da decisão da CREG, referenciada ao mês de julho de 2021, será adotada na composição do CVU das UTEs pela CCE, o que deve alimentar os processos do ONS. Além disso, uma vez que as usinas devem atender aos contratos regulados vigentes, avalia-se que deve ser mantido o processo de apuração da disponibilidade, o qual confere lastro a esses contratos. Nessa linha, a apuração de indisponibilidade das usinas nos termos da Resolução 614 deve ocorrer sem interrupção do seu histórico. Quanto aos contratos no ambiente regulado das usinas, como a CREG decidiu que parcela de recomposição de custos variáveis dessas usinas termoelétricas dar-se-á por meio de encargo para a cobertura dos serviços do sistema, há de se estabelecer as diretrizes a serem seguidas pela CCE para que a operacionalização dos contratos de comercialização das usinas seja preservada. As usinas em questão comercializaram 70 MW e 46 MW, respectivamente, Termo Manaus e Pauferro 1, no leilão 2 de 2006, com suprimento compreendido no período de 2009 a 2023, mediante contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Esses contratos foram celebrados na modalidade disponibilidade, com fixação do valor de CVU e critérios próprios para a sua atualização, de modo a conferir proteção de preço de energia às distribuidoras de energia, compradoras. Assim, quando o custo marginal de operação do sistema CMO supera o CVU estabelecido nos respectivos CCARs, a energia gerada pela usina é alocada aos CCARs. Caso essa geração não ocorra, o gerador deve ressarcir o custo excedente às distribuidoras dessa energia no mercado de curto prazo valorado ao PLD, nos termos das cláusulas contratuais. O ressarcimento, portanto, é proporcional à diferença entre o PLD e o CVU da usina estabelecido no contrato. A operação das usinas considerando o novo valor de CVU originado de novo valor de parcela de custo de combustível maior do que o CVU estabelecido no contrato não deve alterar a operacionalização dos CCARs celebrados. Caso contrário, as distribuidoras perdem a proteção de preço proporcionada nos CCARs e acabam por arcar com o novo custo da parcela de combustível de forma dispersa, diversa ao que determinou a CREG. Portanto, a CCE deve operacionalizar os CCARs considerando o CVU obtido conforme os CCARs celebrados, tanto para efeito de contabilização do MCP como para o cálculo da receita de venda, incluindo a apuração de eventual ressarcimento devido pela usina em caso de déficit de geração, considerando a ordem de mérito das usinas termoelétricas com o CVU atualizado conforme estabelecido nos CCARs. também conforme decisão da CREG, os resultados do gerador decorrentes dos processos de contabilização de energia no ambiente da Câmara de Comercialização de Energia relativa às usinas termoelétricas não estarão sujeitos ao rateio da inadimplência. Se mantido para o caso em análise das determinações estabelecidas nos procedimentos de comercialização, especialmente o item 3.17 do submódulo 6.2 e submódulo 1.5 no tocante a obrigações relativas a penalidades por insuficiência de lastro, há risco potencial da medida definida pela CREG não surtir o efeito esperado de contribuição para o enfrentamento da atual conjuntura, impactada pela pior escassez hídrica já vivenciada no país. Logo, de sorte, a conferir eficácia à decisão da CREG propõe-se sobrestamento de eventuais processos de desligamento de cobrança relativa à liquidação financeira de penalidades do gerador relativo aos débitos constituídos até as operações da CCE referentes ao mês de dezembro de 2021, retornando a partir da contabilização de janeiro de 2022, com débitos acumulados durante o período e com as devidas atualizações e correções monetárias, sem prejuízo da eventual quitação dos valores pelo gerador. Quanto à preocupação apresentada pela geradora acerca de eventuais revisões do CCR, esclarece-se que, para efeitos da contabilização dos contratos, deverá ser considerado o CVU estabelecido a partir dos respectivos contratos. Assim, em caso de alteração do CVU do CCR, o recebimento por parte da UTE refletirá a respectiva alteração. A exemplo das decisões anteriores já aprovadas por esse colegiado da recomposição do CVU da UTE Palmeira de Goiás, os valores declarados pela geradora serão apurados em ações de fiscalização. Por fim, cabe à ONS e à CCE articulação conjunta para definir como será realizado o fluxo de informações para dar cumprimento ao disposto na determinação da CREG e também na decisão proposta por esta relatoria a ser colocada a escrutínio da deliberação deste colegiado. Senhores diretores, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.004407 de 2021, voto por, primeiro, estabelecer os seguintes critérios para operação e contabilização de energia das UTEs Termo Manaus e Pauferro I, até o dia 31 de dezembro de 2021. Primeiro, o custo variável unitário excepcional para operação conforme a deliberação da CREG será de R$ 1.338,78 para ambas as usinas termoelétricas, considerando a data base de julho de 2021. Dois, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica deverá proceder a atualização mensal do CVU excepcional estabelecido no item IA, conforme orientações a serem providas pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração. Terceiro item, para efeitos da contabilização dos CCARs, incluindo receita de venda e ressarcimentos, deve ser utilizado o CVU da usina estabelecido a partir dos respectivos contratos. 4, desde que seja superior aos CVUs estabelecidos a partir dos respectivos CCARs, o valor do CVU excepcional estabelecido no item anterior e os respectivos parâmetros físicos das usinas deverão ser considerados no planejamento, programação da operação, despacho da usina e formação do PLD. Item 5, o incremento do custo variável se houver decorrente da operação das usinas termoelétricas com CVU excepcional em relação ao despacho que seria realizado com base no CVU estabelecido a partir dos respectivos CCARs, será pago via encargo para cobertura dos serviços do sistema por razões de segurança energética previsto na lei 10.848 de 15 de março de 2004 em seu artigo primeiro parágrafo 10.1 em consonância com o disposto na medida provisória 1055 de 28 de junho de 2021 artigo segundo parágrafo terceiro ficam sobrestadas eventuais processos de desligamento e cobrança referida à liquidação financeira de penalidades do gerador relativo aos débitos constituídos até as operações da CCE referentes ao mês de dezembro de 21 retornando a partir da contabilização de janeiro de 22 com débitos acumulados durante o período e com as devidas atualizações e correções monetárias os resultados do gerador decorrente dos processos de contabilização de energia no âmbito da CCE relativa às termoelétricas termo-manaus e pau-ferro 1 não estarão sujeitos ao rateio da inadimplência do mercado de curto prazo próximo item para efeitos de atendimento à resolução normativa 614 o ONS deverá apurar as indisponibilidades das usinas termoelétricas termo-manaus e pau-ferro 1 objeto dos CCAR considerando a geração e a disponibilidade das usinas sem interrupção do histórico de indisponibilidades próximo item determinar a ação de fiscalização da SFG e da SFF com apoio da SRG a fim de verificar a conformidade dos valores declarados e caso seja apurado que o valor declarado pelo interessado não represente o efetivo custo variável de geração o CVU deverá ser revisto assim como também recontabilização por parte da CCE também decido estabilizar estabelecer que a CCE e o ANS deverão se articular para dar cumprimento ao disposto nos itens acima e por fim determinar que as centrais elétricas de Pernambuco SA encaminem a agência em até 15 dias da publicação dessa decisão relatório técnico acompanhado de anotação de responsabilidade técnica comprovando o valor de consumo específico utilizado para a definição do CVU estabelecido ficando obrigado a representar mensalmente relatório técnico devidamente amparado em anotação de responsabilidade técnica indicando o consumo específico médio observado das usinas termoelétricas os quais serão acompanhados pela área de fiscalização da agência senhores diretores esse é o voto em discussão em discussão senhores diretores aqui sandoval são para atender o despacho da CREG do comitê de regras excepcionais para que se viabilize toda a geração térmica disponível no país e aqui então tem essa condição excepcional em que requer os cuidados em que o diretor sandoval apresenta na instrução para viabilizar a operação dessas usinas exatamente isso senhor diretor geral basicamente mantendo em linha as decisões anteriormente já aprovadas por esse colegiado a única por assim dizer inovação que tive que assim que o processo foi distribuído a nossa relatoria empreendi uma diligência junto ao agente solicitando a apresentação dos cálculos do CVU declarado pormenorizados o que trouxe uma redução de 6,72% do CVU que estou trazendo para aprovação desse colegiado acho que foi importante na iniciativa da relatoria e que contribui com a redução de custos nesse momento tão crítico que estamos vivendo e qualquer ação nesse sentido é extremamente importante e agrega valor e isso deve ser feito em todas que estão sendo autorizadas mas já antecipo que nesse caso já concluímos e surgiu o efeito já de imediato então parabéns pela iniciativa e pelo resultado alcançado diretor Elisa só um ponto aqui que me chamou atenção eu baixei aqui o voto do SICOR e nele não consta aquela determinação de fiscalização que o senhor leu aí agora aí eu não sei se é só uma questão de versão se será inserido é isso mesmo diretor Elisa muito obrigado aqui na realidade a minha assessoria incluiu e eu já pedi que fosse atualizado no SICOR talvez no momento que a senhora baixou o voto talvez não tivesse essa versão atualizada mas já consta aqui no segundo foi informado aqui pela minha assessoria já consta a determinação na versão que contra-se no SICOR mas obrigado pela observação esse aqui é o item qual item Sandoval da decisão é o último item é o item 3 é o diretor geral exatamente é o item 3 que trata da fiscalização perfeito ok em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria do anel por unanimidade dos votantes decidiu estabelecer critérios para operação e contabilização da energia das UTS Termo Manaus e Pau Ferro 1 até 31 de dezembro de 21 e os demais itens conforme o dispositivo de voto do relator Sandoval próximo processo item 7 da pauta processo 48.500 003366 barra 2019 traço 44 assunto resultado resultado da consulta pública número 47 barra 2020 instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a elaboração da chamada de projeto de eficiência energética prioritário número 3 de 2020 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado este colegiado senhores diretores de acordo com a regulamentação dos procedimentos do programa de eficiência energética pro PE aprovado pela resolução normativa 920 de 2021 a ANEEL pode definir por meio da publicação de chamada no Diário Oficial da União critérios para o desenvolvimento de projetos prioritários no âmbito do programa de eficiência energética PE regulado conforme consta no módulo 5 seção 5.1 do manual projeto prioritário senhores diretores é aquele considerado abre aspas de grande relevância e ou abrangência cuja finalidade é testar incentivar ou definir ações de destaque como política pública para incrementar a eficiência energética no país fecha aspas nesse sentido em 18 de abril de 2019 no âmbito das discussões do processo de revisão do PROPE naquela ocasião eu era relator desta matéria em reunião realizada com a SPE foi apresentado saldo acumulado de recursos do PE corrigidos pela SELIC à época com recursos da ordem de 1,8 bilhão de reais e cujos recursos foram posteriormente destinados para modicidade tarifária no âmbito da medida provisória 998 de 2021 ao longo do ano de 2019 com o intuito de trocar informações promover interações recolher subsídios esclarecer dúvidas e assim aperfeiçoar a minuta da chamada do projeto prioritário a SPE promoveu diversas reuniões com a Abrade a Besco e distribuidoras também explicando o objetivo da chamada e os critérios de participação em 22 de junho de 2019 o processo foi a mim distribuído por meio da nota técnica 41 de 2020 de 3 de março a SPE apresentou minuta de edital recomendando a abertura de consulta pública para a discussão do seu teor junto à sociedade conforme deliberado na 29ª reunião pública ordinária de 11 de agosto de 2020 foi instaurada a consulta pública 47 por meio de intercâmbio documental via formulário eletrônico com o período de recebimento de contribuições entre 6 de agosto a 5 de outubro de 2020 com vistas a receber contribuições na minuta do edital de projeto prioritário de eficiência energética para realização de ações em hospitais públicos ou certificados pelo SEBAS certificação das entidades beneficentes de assistência social após análise das contribuições a SPE emitiu a nota técnica 116 de 2021 datada de 23 de agosto em que propõe a publicação da chamada de projeto de eficiência energética prioritário 3 de 2021 eficiência energética em hospitais públicos e certificados pelo SEBAS senhores diretores este é o relatório o diretor geral encontra-se ausente da deliberação assim diretor Elisa procuradoria bem senhores diretores por não haver questão jurídica envolvida nenhuma dúvida jurídica a procuradoria não se manifestou por meio do parecer muito obrigado senhor procurador geral antes de passar a palavra para o doutor Douglas eu queria aqui apenas fazer pedir licença para fazer uma contextualização do presente projeto como citado na fase de relatório nós tínhamos doutor Elvio aproximadamente 2 bilhões de reais acumulado na conta de eficiência energética das distribuidoras claro que era um valor contábil encontrava-se nos balanços das distribuidoras e que nós precisávamos encontrar uma destinação pensamos antes mesmo da pandemia da covid-19 alocar esses recursos para um projeto prioritário seja aplicando os recursos diretamente em hospitais por meio de programas de eficiência energética também chegamos a pensar em aplicar em próprios públicos naquele momento nós avaliamos que a aplicação para hospitais públicos eles seriam mais efetivos haja vista o seu benefício difuso para toda a sociedade incluindo-se claro os consumidores nós também teríamos um grande ganho com essa medida uma vez que é reconhecido reconhecidamente a eficiência das instalações elétricas de hospitais públicos pelas próprias dificuldades ela é baixa então haveria uma grande efetividade da utilização do programa e durante todas essas discussões o país e o mundo foi acometido pela pandemia da covid-19 aqui nós temos um período que já leva há bastante tempo nos últimos 19 meses a sociedade tem lidado com o desafio novo inconveniente laborioso e provocador qual seja a pandemia da covid-19 em razão desta pandemia muitos hospitais públicos e beneficentes tiveram que se adaptar rapidamente com expansões emergenciais na quantidade de leitos de internações e de UTI seguramente não foi possível seguir as melhores práticas de eficiência nas instalações e nessas ampliações o que nós verificamos inclusive amplamente noticiado pela imprensa foram hospitais sobrecarregados levando por óbvio ao aumento do consumo de eletricidade e a sobreutilização de equipamentos além disso durante a pandemia muitas ações de manutenções nestas instalações acabaram ficando comprometidas fazendo com que os equipamentos sejam utilizados de maneira não eficiente reduzindo portanto sua vida útil e aumentando o consumo de eletricidade nesses hospitais esse cenário se agrava com a ocorrência da maior crise hídrica nos últimos 91 anos que tem pressionado as tarifas de energia elétrica e demandando ações de uso racional e eficiente nos recursos energéticos por causa desse cenário entendo essencial que o regulador incentive que sejam adotadas medidas de eficientização energética nessas diversas instituições de saúde beneficiando toda a população atendida por esses hospitais dados mostram que o número de potenciais beneficiários é bastante grande há atualmente cerca de 4 mil hospitais públicos ou beneficentes no país o que mostra que há um público alvo bastante expressivo para recebimento destes recursos queria destacar doutor Elvio que alguns grupos econômicos já tem um trabalho de destaque com relação a eficientização e instalação de hospitais públicos eu queria destacar aqui o trabalho do grupo Neo Energia e também do grupo EDP São Paulo feito esses comentários iniciais eu já vou passar para a apresentação técnica do Douglas que apresentará com maior riqueza de detalhes a proposta que trago para a deliberação deste colegiado doutor Douglas por favor obrigado doutor Sandoval primeiramente bom dia bom dia senhor procurador general senhor secretário senhor diretor relator doutor Sandoval Leitosa diretor geral demais diretores e Paulo superintendente da SPR vou apresentar aqui para vocês o projeto prioritário de hospitais o objetivo principal é a eficiência energética tá ligado Oi o objetivo principal é a apresentação né do desprioritário que é sobre o tema eficiência energética em hospitais públicos ou certificado pelo SEBAS a motivação desse projeto prioritário conforme nosso diretor relator falou que essas instituições elas prestam um serviço básico essencial à sociedade além disso elas apresentam um potencial de redução de consumo relevante para o setor elétrico é interessante ressaltar e contextualizar que essa análise dessa chamada pública agora por meio do projeto prioritário a gente já vem desenvolvendo ao longo de dois anos inclusive antes da pandemia né e a gente nem imaginava que chegaríamos a esse cenário e principalmente o tanto que essas unidades consumidoras prestaram de serviço para a população e principalmente agora né assim terminando essa pandemia a necessidade de que essas unidades precisam de estar te fazendo de adequações e melhorias de eficiência energética nessas unidades ao longo desse trabalho né da elaboração do projeto prioritário a gente fez a gente fez a consulta pública né e a gente nós tivemos aí 15 instituições seja por meio da indústria conselho de consumidores ESCO por de público e até mesmo cidadão apresentando né contribuições tivemos 99 contribuições e dessas cerca de pouco mais de 30% foram aceitas as principais contribuições da chamada pública foi com relação a ajustes textuais né as tipologias nós incluímos o poder público né para melhor adequar ao nosso regulamento né para essas temos aí unidades hospitalares públicas e essas algumas no sentido de privadas que serão catalogadas por meio da tipologia comércio e serviço que são essas certificadas pelo SEBAS né também tivemos a questão da inclusão do laudo estrutural no custo do diagnóstico quando tiver fonte incentivada então temos diversas unidades aí que precisam estar fazendo uma questão de um estudo do laudo estrutural aí para instalação de GD também foi objeto de diversas contribuições das distribuidoras a questão da relação custo-benefício né a gente tinha feito a chamada a minuta do projeto prioritário com a RCB menor ou igual a 8 no entanto por meio de diversas contribuições a gente resolveu adequar o regulamento e aumentar para 1 quando inclua essas ações de geração distribuída de fonte incentivada desse modo as premissas do projeto prioritário será investimento a fundo perdido não vai ter necessidade de formalização de contrato de desempenho o investimento será feito para os próximos 4 anos os hospitais aí as unidades atendidas serão os hospitais públicos ou certificados pelo SEBAS a RCB né total menor ou igual a 8 ou 1 no caso quando tenha ações de geração distribuída portanto teremos a abrigência aí nesses hospitais públicos certificados pelo SEBAS as ações de eficiência energética são todas previstas ali no regulamento né teremos também a questão do diagnóstico energético em larga escala a ideia é estar fazendo o máximo possível desses diagnósticos energéticos inclusive também da questão dos casos que sejam inviáveis também vão fazer parte da 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 e por fim né a medição e verificação por amostragem dos resultados desse modo temos aí as ações as trocas de equipamentos adequações das instalações treinamento e capacitação da equipe técnica a gente percebe que é super importante aí que essa equipe que cuida da parte de manutenção predial participe né por meio de capacitação até mesmo para formar uma cultura aí para o uso racional de energia elétrica nessas unidades hospitalares e também a questão da possibilidade de instalação de geração distribuída atratividade para as distribuidoras acho que o primeiro ponto vamos dizer assim um ponto fundamental como vai ser feito no âmbito da ANEL nessa chamada pública então todos os projetos terão avaliação inicial da equipe da SPE então isso tem um menor risco de glosa desses projetos a redução da inadimplência dessas unidades consumidoras isso também é uma atratividade para as distribuidoras a dispensa da chamada pública no âmbito das distribuidoras desses projetos a realização do projeto otimiza a gestão do PE da equipe de PE da distribuidora e o diagnóstico energético vai ser pago pelo programa de eficiência energética inclusive nos casos inviáveis atratividade para as unidades consumidoras vai ser feita a fundo perdido não há necessidade de contratação de formalização de contrato de desempenho vai ter uma redução de gasto de consumo de energia elétrica a questão da operação manutenção das unidades das instalações consumidoras vai ter uma melhoria da segurança e do conforto das instalações de unidades consumidoras nesse período da pandemia nessas reuniões que tivemos com algumas distribuidoras até foi nos informados que na pressa foram feitas algumas adequações que não foi feita da melhor forma possível então a intenção também desse projeto prioritário é verificar essa questão dessas instalações e melhorar a segurança e também a atratividade para as unidades consumidoras que ela viabiliza a participação dessas entidades públicas no programa de eficiência energética a importância para o PE conforme nosso diretor relator falou essas unidades hospitalares elas tem um impacto social muito grande na nossa sociedade principalmente nesse momento que nós vivemos e ainda que estamos vivendo e traz um retorno muito grande para os contribuintes para os consumidores o recurso do programa de eficiência energética ele vai ser aplicado de acordo com o regulamento seja as ações de eficiência energética medição e verificação e viabilidade econômica por fim eu queria apresentar uma mensagem aqui do nosso diretor relator esse projeto prioritário de eficiência energética merece atenção especial pois une eficientização do consumo que ajuda a mitigar a crise hídrica e o apoio aos serviços de saúde pública neste momento de retomada gradual e cuidadosa das atividades econômicas é imprescindível que os hospitais que sempre prestaram um serviço vital e nesses últimos meses foram particularmente tão especiais para o nosso país tenham atenção devida do poder público e das distribuidoras de energia elétrica para que possam continuar atendendo a população brasileira com instalações elétricas adequadas sistemas e equipamentos eficientes e faturas de energia de energia módicas muito obrigado pessoal muito obrigado Douglas senhores diretores o projeto já foi bem apresentado muito bem apresentado pelo Douglas como eu citei na fase do início da fundamentação nós trabalhamos nesse projeto já há bastante tempo desde 2019 quando nós tínhamos um valor muito alto na conta de eficiência energética e com esse com esse ambiente iniciamos a estruturar o projeto depois houve a necessidade de alocar parte considerável desses recursos para a modicidade tarifária o que também foi muito útil haja vista a redução da tarifa de energia elétrica para o consumidor mas ainda há ainda há muita atratividade nesse projeto como foi bem dito nós podemos agregar aqui uma contribuição relevante do setor elétrico para um momento difícil que os hospitais públicos e a sociedade como um todo foi demandada sendo assim eu apresento aos diretores o projeto com a certeza de que buscaremos a sua aprovação para que possamos dar mais uma contribuição do setor elétrico para a sociedade brasileira então senhores diretores se me permitam eu em função da apresentação feita eu já fazer a leitura direto do dispositivo do voto só antes de fazer eu queria também fazer um último comentário quando diretor André quando nós avaliamos a aplicabilidade do programa de eficiência energética ao longo do país nós verificamos uma grande disparidade há distribuidoras e grupos econômicos que tem um engajamento muito forte com relação a eficientização de instalações de hospitais públicos e beneficentes e aqui eu queria destacar o grupo Neo Energia onde praticamente a conta de eficiência energética é praticamente zerada ou seja eles aplicam praticamente todo o recurso e de forma muito intensa em hospitais no estado de Pernambuco no estado do Rio Grande do Norte no estado da Bahia conseguimos ver projetos belíssimos apresentados por esse grupo econômico por outro lado quando nós verificamos outras distribuidoras nós não verificamos uma aplicação tão intensa então o que a gente está propondo aqui eu já queria antecipar é que para as distribuidoras que participarem desse programa há um conjunto de incentivos que já foram muito bem detalhados pelo Douglas como a diminuição do risco uma vez que será um projeto aprovado pela Nel estou colocando aqui também diretor André que a aprovação desses projetos passem pela agência inclusive na escolha dos hospitais que serão beneficiados por este programa e aqui eu queria destacar também uma outra grande vantagem do programa percebam que quando nós nos deparamos nos hospitais públicos muitos deles não tem uma equipe dedicada para fazer esse estudo de eficientização e o programa vai permitir que com os recursos do programa esses diagnósticos sejam feitos o que possibilitará nós alcançarmos mais unidades hospitalares e ao mesmo tempo também incentivar o trabalho das ESCOS que podem auxiliar os hospitais no diagnóstico das suas instalações juntamente com as distribuidoras então feito isso eu passo a leitura do dispositivo do voto que é diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500 005911 de 2016 voto por aprovar a abertura da chamada pública 3 de 2021 projeto prioritário de eficiência energética em hospitais públicos ou certificado pelos SEBAS e também que os projetos apresentados sejam aprovados pela ANEEL senhores diretores este é o voto que submeta ao colegiado em discussão Bom, eu quero fazer aqui uma breve observação e tirar uma dúvida Bom, primeiro claro dar os meus cumprimentos aqui ao diretor relator a diretora Sandoval por trazer e também a área a SPE por trazer algo tão relevante tão importante especialmente como foi dito não só pelo diretor relator mas também pelo Douglas no momento que nós estamos vivendo uma situação que preocupa todos que é a questão da pandemia nós precisamos reforçar todo o trabalho e empenho nos hospitais brasileiros para cuidar dessa situação casualmente ontem eu assisti um programa na rede da EBC na TV Brasil em que o presidente da empresa brasileira de serviços hospitalares tratou exatamente da questão de como os hospitais no caso os hospitais universitários federais estão tratando estão se equipando e cuidando da manutenção e da contratação de pessoal exatamente para cuidar de forma mais eficiente do tratamento contra a COVID eu gostei de tudo que eu vi eu só fiquei com uma dúvida e aí eu pediria ao relator e à SPE se pudessem me esclarecer qual é a relação que existe desse processo de eficiência energética com a geração distribuída porque eu vi que no edital pelo que eu entendi está sendo proposto também um incentivo uma espécie de incentivo à implantação de geração distribuída nos hospitais e esse é o ponto que eu não consegui alcançar porque qual é a relação mais estrita entre a geração distribuída e os programas de eficientização das instalações nos hospitais doutor eu vou pedir que o superintendente explique com detalhes mas o que eu posso já adiantar é que o atual manual de eficiência energética ele prevê entre as ações de eficientização a utilização de geração distribuída é isso não é doutor Paulo por favor bom dia bom dia a todos diretores realmente o procedimento do programa de eficiência energética prevê entre as ações de eficientização em unidades consumidoras a instalação de geração distribuída nesse projeto especificamente existe a possibilidade dentro do rol de trocar lâmpadas sistema de ar-condicionado iluminação existe a possibilidade de instalação de GD nessas unidades hospitalares por quê? porque ela vai reduzir o consumo é lógico você não vai instalar uma GD num hospital que não está eficientizado porque você estará desperdiçando energia então o objetivo é ter entre as ações a instalação a possibilidade de instalação de geração distribuída não necessariamente obrigatória porque é uma questão voluntária as empresas vão avaliar o que é possível fazer ou não mas perdão Paulo diga você falou algo o manual já consta a instalação não de geração distribuída porque geração distribuída não é uma fonte sim consta a possibilidade de instalação de painéis fotovoltaicos ou a aplicação de geração de algum tipo de geração que gere eficiência ok? então vamos separar não existe a possibilidade no manual está escrito dizer que é geração distribuída porque não é fonte o que se pretende agora pelo que eu entendi é você ter dentro do manual a possibilidade desses hospitais lançarem mão da modelagem de geração distribuída correto? basicamente é isso deixa eu só tentar explicar aqui o que o doutor Paulo explicou foi que primeiro assim o manual ele prevê o manual de eficiência energética ele prevê a utilização de geração distribuída não doutor esse é o primeiro ponto não deixa eu só terminar não não só um ponto não tem instalação de geração distribuída não existe isso tem como? tem no procedimento tem o que ele está querendo dizer o que ele colocou é que nós não vamos instalar o manual não prevê instalação de geração distribuída como uma ação isolada porque ela não é de fato vista isoladamente como uma ação de eficiência agora conjuntamente com outras ações de eficiência a geração distribuída pode ser utilizada ou seja dito de outra forma eu tenho um hospital por exemplo uma unidade consumidora simplesmente instalar a geração distribuída sem eficientizar suas instalações isso o manual não permite o que o manual permite é conjuntamente com um conjunto de ações de eficiência fazer a geração distribuída o conceito para mim está espetacular a ideia está espetacular o que eu estou querendo colocar aqui é só uma questão de uma questão conceitual com relação ao que é geração distribuída e ao que se pretende fazer o que se pretende fazer no manual o que eu estou entendendo é o seguinte ok tendo uma prática de eficiência energética uma vez eficientizando um hospital e aquele hospital passando por um processo de eficiência energética o hospital o órgão público poderá lançar mão das regras de geração distribuída para se valer dos descontos da geração distribuída e poder usufruir dessa modalidade que está para todos é isso que eu estou entendendo que é o objetivo ele segue a resolução vigente da geração distribuída quando tem a possibilidade é lógico então doutor Elves só para eu entender a gente vai deixar a possibilidade o que tiver de legislação e regulação de geração distribuída que se dará no ambiente da 482 os hospitais pelo modelo estabelecido no manual vai poder lançar a mão dessas regras para se utilizar também é isso que eu estou entendendo ele segue a regra da 482 mas é fontes incentivadas vamos falar o manual ele prevê o seguinte o procedimento os procedimentos ele tem ações de eficiência energética você não vai instalar uma isso daí é o seguinte ainda tem o critério da relação custo-benefício no caso quando tem a fonte incentivada a relação custo-benefício é um hoje num procedimento nosso quando não tem fonte incentivada é 0,8 então essa é uma regra que já está vigente a legislação vigente para a geração distribuída é 482 no nosso manual a gente se refere a regra de realização vigente então se tiver algum hospital que foi eficientizado e nesse hospital for beneficiado com uma instalação de placa fotovoltaica ele vai ter que seguir a regulamentação vigente da 482 a minha dúvida é basicamente o seguinte primeiro uma questão de fundamento quando a gente fala de eficiência energética nós estamos falando em redução do consumo claro que isso tem um rebatimento lá no custo no quanto se gasta com energia claro que tem mas nós estamos falando de redução ou melhoria da eficiência dos equipamentos então a eficiência para mim a eficiência é isso então quando a gente instala a geração distribuída nós estamos trabalhando com eventual redução do custo do quanto está sendo gasto com energia porque você está colocando como se estivesse colocando uma geração própria a meu ver essa relação ela fica tanto quanto comprometida na questão da eficiência em si até porque um hospital ele pode ele não precisa desse edital para implantar a geração distribuída ele pode implantar a geração distribuída a qualquer momento mas aí doutor Elfa por isso que se tem a exigência o Paulo Luciano pontuou bem de que você só pode implantar a geração distribuída se fizer eficientização então não há meio de se fazer a geração distribuída sem eficientizar primeiro eficientiza depois faz a geração distribuída a minha questão é um hospital que não eficientizou ele pode instalar a geração distribuída ele pode instalar mas não no âmbito dessa chamada não no âmbito do programa do recurso de eficiência energética não é exatamente por isso que eu acho que não há necessidade de estar a geração distribuída nesse edital porque ele pode instalar a qualquer momento eu queria eu queria fazer um complemento a geração distribuída por si só ela não vamos dizer assim ela não faz parte do programa ela só vai fazer parte se fizer outras ações de eficiência energética ela é um dos meios mas não tem apenas ação no hospital ela não pode apenas chegar e falar assim ah eu vou fazer GD não você tem que fazer melhoria nas suas instalações capacitação é que eu estou entendendo eu estou entendendo o seguinte o Elvi o Elvi está correto na posição dele quando ele diz o seguinte qualquer hospital hoje a depender do gestor ele pode se lançar do direito de fazer geração distribuída o que se propõe aqui é utilizar dinheiro de eficiência energética para fazer geração distribuída ok aí sim é o objeto da chamada pública né cadastrado pelos exatamente ele aí doutor Elvi ele pode até fazer pela regra é direito dele é um hospital vai lá o gestor quer fazer assim como nós em várias palestras que nós demos lembro eu até na cidade de Pombal né quando estivemos lá com doutor André e doutor Sandoval na inauguração do complexo de Coremas nós lançamos lá para doutora Tejo Tejo Mônica 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 Presidente do IMPSA Presidente do IMPSA lá da Paraíba para que as escolas utilizassem o modelo de geração distribuída uma porque a gente sabe que o maior problema dos órgãos públicos brasileiros é custeio não é investimento é realmente custeio né então assim a gente já sabe que isso é possível né sugerir até que ao invés de pedir para os deputados federais emenda parlamentar para construir a escola peça uma emenda parlamentar para colocar e aí não é dinheiro do chamamento para colocar painel fotovoltaico que a escola vai se livrar de um custeio até porque hoje pela nova nova regra as escolas elas têm autonomia da sua gestão financeira principalmente as estaduais então isso traria um ambiente ali bem favorável agora o que doutor El a gente está aqui criando é o seguinte ele pode utilizar porque se a gente fosse utilizar da ideia pura e simples de eficiência energética a gente já instalou painel fotovoltaico por aí sob o argumento de eficiência energética descolando desse conceito de dizer que estaria eficientizando algum equipamento você estaria eficientizando a ideia de você ter uma energia a priori uma energia bem mais sob o ponto de vista racional de uma fonte mais limpa você teria ali a tua autogeração sei lá a tua geração própria com painel fotovoltaico porque eu já vi isso acontecer só que agora o que eu estou entendendo que o doutor Sandoval traz é o seguinte para essa chamada você pode usar o dinheiro da eficiência energética para instalar painel fotovoltaico nos hospitais públicos mas desde que o hospital também passe pelo ambiente de eficientização nos seus equipamentos nas suas instalações correto? ou seja é um a mais mas um a mais travando com a ideia que ele tem que passar pela eficientização agora eu vou fazer só uma observação acho que é importante por que que isso daí está no manual acho que é por que que a instalação de fontes incentivadas está no manual do produto de eficiência energética porque aí nesse ponto a análise é sistêmica se você tem uma geração longe do seu consumidor você tem todas as perdas desde a geração a transmissão e a distribuição para chegar se você em uma ação de eficiência energética você consegue eficientizar a unidade consumidora você coloca uma parte com certeza no hospital o consumo de energia dele é muito significativo então você vai diminuir as perdas no sistema elétrico dele como um todo você diminui aquelas perdas ao longo da cadeia por isso que a ação de eficiência energética foi prevista no manual de 2016 nos procedimentos aprovados em 2016 vem em vigor até hoje e ele está nesse ponto porque as perdas ao longo de todo o sistema vai reduzir é lógico que você só pode fazer uma instalação dessa se você fizer as ações de eficiência energética foi o caso aqui do prédio da ANEL a gente fez foi instalado uma geração distribuída no prédio da ANEL e também foram feitas ações de eficiência energética que estão em andamento estão em fase de conclusão então por que você está reduzindo todas as perdas na cadeia os recursos que os recursos que estão sendo existe uma proporção entre a parcela de recursos de eficiência energética que poderão ser aplicadas nos programas de eficiência propriamente dito senso estrito e aquilo que poderá ser carreado para a compra de painéis por exemplo fotovoltaicos para GD ela respeita a relação custo-benefício ali então esses insumos esses instrumentos ele tem que estar dentro da relação custo-benefício também é importante ressaltar que essa questão das instalações desses painéis fotovoltaicos ou a questão da geração distribuída ela vai ser uma parte das ações de eficiência energética tem que estar dentro da relação custo-benefício inclusive quando for instalada a geração distribuída ela tem que ser instalada em todas as unidades hospitalares ali que faz parte do projeto da distribuidora a não ser nos casos que sejam inviáveis até mesmo para evitar qualquer distorção ah eu tenho vou fazer uma geração distribuída aqui no meu projeto e aí ele faz uma pequena usina ali e aí ele aumenta a receber de 0,8 para 1 então para evitar a distorção tem que ser em todas as unidades hospitalares a não ser dos casos inviáveis que seja comprovado por meio da empresa que vai estar fazendo a medição e verificação só complementando a relação custo-benefício ela dá esse esse direcionamento por quê? o custo de instalação da geração distribuída ela é muito muito alto se ele for instalar somente a geração distribuída não vai conseguir eficientizar todos os hospitais então por isso que essa essa relação ela é importante nesse processo o custo por exemplo de trocar a lâmpada é um custo muito mais reduzido e ele ele tem um impacto muito grande nessa relação custo-benefício pela energia economizada então por isso a gente não tem um limite mas pela relação custo-benefício a gente consegue apropriar adequadamente essa distribuição só para também deixar aqui muito claro o edital que nós estamos aprovando a chamada pública ele não está mudando o manual como o Paulo falou isso já está previsto no manual desde 2016 esse é um primeiro ponto o outro ponto que também nós não mudamos é a relação custo-benefício então doutor Elvio a sua preocupação eventualmente vamos supor um caso hipotético onde um projeto pudesse ser apresentado onde 80% do recurso fosse geração distribuída e 20 ações de eficiência energética ele jamais seria aprovado porque tem a trava da relação custo-benefício é isso né Paulo sim porque o que é baseado na energia economizada então se ele tem um custo muito elevado ele passa ele estapola essa relação custo-benefício e nem todas as ações de eficiência eficientização passam pela instalação de geração distribuída eu acredito que muito poucas terão geração distribuída talvez uma ou outra unidade a maioria serão processos de ar-condicionado geração de calor para caldeiras caldeiras a parte de ar-condicionado eu acho que é o principal ponto dos hospitais e a parte de instalação elétrica então acredito que GD se tivesse ali poucas unidades ou quase muito muito pequenas para poder ter essa é uma possibilidade está no anual por isso está na nossa chamada mas pelo pelo que a gente conhece pela experiência que a gente tem talvez a maioria das ações serão iluminação ar-condicionado e a parte de instalação elétrica interna desculpe fazer mais aqui só uma outra indagação a abrade foi ouvida nessa discussão a abrade foi ouvida distribuidoras foram ouvidas por mais de uma vez a abesco foi ouvida também e foi feita uma consulta pública sobre essa essa esse edital e o resultado dessa consulta pública que a gente trouxe aqui para o voto do doutor diretor uma nota técnica e a princípio a abrade ela 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 concorda lógico a geração distribuida faz parte dos procedimentos e aí é uma decisão de empresa a empresa como que ela vai compor os seus projetos e o que quais as ações que elas vão implementar entendeu a gente não está restringindo nada nessa chamada a gente está só colocando o que existe hoje no manual nos procedimentos os procedimentos aprovados e doutor conforme até o doutor Sandaval falou já é parte dessas distribuidoras a gente está fazendo projetos nessa 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 questão dessa tipologia principalmente de hospitais então já é corrente deles e a atratividade é a questão que a gente vai estar fazendo essa chamada no âmbito da ANEL tem a questão da avaliação inicial o menor risco de glosa e principalmente o momento atual que a gente vive que eu acho que é oportuno a gente estar vamos dizer assim estar fazendo essas ações de eficiência nessas unidades hospitalares mas isso a gente já vem fazendo ao longo dos anos tem distribuidoras por exemplo que o doutor Sandaval falou também tem a CPFL tem a CEMIG a CELESC já faz bastante ações de eficiência energética nessas unidades assim sempre atendendo os dispositivos do regulamento exato Douglas você lembrou bem destacar dois pontos o primeiro é que essa ação já está ocorrendo um grande exemplo é o grupo CPFL o grupo CPFL faz um grande trabalho em suas áreas de concessão sobretudo agora em 2020 quando tivemos a pandemia potencializando o uso desse recurso na eficientização de unidades hospitalares e com esse programa com essa chamada pública a gente consegue dar oportunidade com esse trabalho que está sendo muito bem feito na área de concessão do grupo CPFL estender isso para todo o Brasil até incentivando essa postura no momento que o país também precisa que os hospitais públicos precisam a gente conhece a realidade do hospital público e da dificuldade de recursos para que se possa fazer qualquer melhoria na edificação então com a verba do setor elétrico com o dinheiro que é arrecadado na tarifa de energia pelo consumidor com esse programa de âmbito nacional a gente vai conseguir levar essa ação para todos os estados do país trazendo benefícios para diversas pessoas então acho que é uma ação muito importante para ebenizar a área também por algo que a gente tem sempre disseminado nessa agência esse programa que a gente lança ele tem que ser atendido pelas distribuidoras e pelas ESCOS que são muito bem representadas pela Besco então acho que um dos pontos em que a Nelci destaca e que traz a excelência para a atuação da agência é justamente o diálogo se a gente está lançando um programa que vai ser atendido pela distribuidora e pela Besco é eu diria não é natural é uma exigência que antes de lançar o programa se converse com aquele público que vai ser objeto para atender o programa então vamos ouvir o que tem a dizer a Brade vamos ouvir o que tem a dizer a Besco para que a gente consiga fazer um programa que tenha executabilidade não adianta a gente fazer um programa aqui de prateleira que pela falta do diálogo pela falta da conversa com o objeto que quer ser atendido que a gente não coloque então as condições para que o programa seja viável então acho que esse é um trabalho que a Nelci destaca no serviço público por fazer e isso que tem levado a excelência na atuação da agência e na execução dos nossos programas ressaltar esse cuidado que vocês tiveram e reputo como fundamental e que isso seja praticado por todas as áreas que é importante a gente ter esse diálogo com o mercado afinal de contas a agência está aqui para ser indutora do desenvolvimento preservando regra preservando contrato e criando e solidificando esse ambiente de segurança de investimentos que a gente conseguiu construir as duras penas nos últimos anos que hoje temos o reconhecimento internacional tanto da standards em pools como da multis que são as duas maiores agências classificadoras de risco do mundo e mais recentemente agora esse reconhecimento vindo da OCDE só para complementar aqui diretor André diretor demais diretores eu não tenho a menor dúvida da importância do programa de eficiência energética não tenho a menor dúvida tudo isso que foi dito aqui até agora reforça a importância disso a minha dúvida é exclusivamente em relação a questão da geração distribuída não tenho dúvida no restante a minha dúvida em relação a questão da geração distribuída porque um programa de eficiência energética teria que incentivar claro que o manual fala isso o manual é para situações normais aqui a gente está falando de um programa especial é um edital específico para isso então é por isso que me chamou a atenção essa questão de nós incentivarmos o uso desse recurso que seria destinado à eficiência energética e também adicionar a isso uma parte desses recursos para serem aplicados em geração distribuída a minha questão é puramente essa doutor só cumprimentando a gente está fazendo aqui para poder deixar claro a gente está fazendo uma chamada pública de projeto as distribuidoras voluntariamente que quiserem aderir a chamada elas vão preparar os projetos e apresentar para avaliação da ANEL então as distribuidoras que vão preparar fazer o diagnóstico ver o que vai ser feito avaliar a relação custo-benefício e vão avaliar se cabe ou não instalação de GD elas que vão fazer todo esse rol cabe a elas elas que vão fazer e vão apresentar para a gente aprovar para a execução esses projetos então todo o trabalho de concepção quais hospitais vão ser selecionados agora vão passar para a gente também e caberá a elas aderir ou não essa chamada então é voluntariamente a gente está abrindo uma possibilidade que vai dar uma segurança para eles porque eles vão apresentar esse projeto antecipadamente para a gente e a gente vai fazer a avaliação para a execução desse projeto então os riscos para a distribuidora são muito minimizados é lógico a gente seguiu os procedimentos ele é de 2013 eu falei 2016 fala a mim e eles a gente não mudou os procedimentos os procedimentos estão aí estão vigentes desde 2013 é lógico ter algumas adequações ao longo dos anos mas essa regra está valendo a gente não quis mudar a regra nesse momento acho que não seria razoável mudar mas o objetivo é incentivar a eficiencização em hospitais dar benefício aos consumidores que vão ser afetados por esses hospitais que prestam serviço e ter essa essa contribuição para a sociedade nesse momento tão difícil ok tá bem obrigado Paulo bem doutor eu acho que a discussão aqui foi importante só um ponto que eu só para concluir a última seria a última fala a respeito desse tema assim nós não criamos nenhuma condição especial para a participação na chamada pública dito de outra forma nós não criamos um incentivo para uso de geração distribuída não é isso nós dissemos que para essa chamada pública as distribuidoras veja as distribuidoras que quiserem participar de forma voluntária e apresentarem projetos atendendo o critério da relação custo-benefício a empresa pode apresentar entre as soluções entre o rol de soluções para eficiência energética apresentar também eficiência geração distribuída exatamente como consta no manual dito de outra forma se nós fizéssemos o edital poderia até fazer isso o edital ele tem força coagente então a gente poderia fazer um edital retirando por exemplo afastando o manual poderíamos fazer isso mas acredito que considerando a adesão voluntária considerando que há uma trava uma trava técnica para isso eu não vi necessidade de fazer esse afastamento da regra então é isso só concluindo digamos assim nessa proposta no que diz respeito a dúvida do diretor Elvio é na essência da regra ou seja a regra está sendo seguida no desenvolvimento da chamada pública então a discussão posta é a chamada pública seguindo a regra que o diretor Elvio levanta é um questionamento a regra propriamente dita a gente poderia se for o caso conduzir uma discussão na regra para avaliar da pertinência ou não de constar isso na regra mas hoje a regra está sendo aplicada e inclusive essa chamada pública para dar oportunidade a diversificar essa proposta em todos os estados do país que hoje diante da regra aprovada ela já está sendo praticada e como disse a CPFL em São Paulo está fazendo um uso pleno dessa regra onde eficientizou diversas Santa Casas inclusive com a instalação de painel fotovoltaico o grupo Neo Energia que o Sandoval citou também obrigado por ter lembrado da CPFL é verdade está também fazendo então hoje é uma prática a ideia da chamada pública é você criar umas condições para que isso seja disseminado de maneira democrática em todo o país e não ficar concentrado de acordo com o interesse dos grupos econômicos que estão explorando como pontuei aqui o grupo CPFL e o grupo Neo Energia então é criar oportunidade o estímulo para que outras distribuidoras também assim o façam e na regra da programação a gente fazer isso em hospitais sem ser concentrados mas isso pulverizado em todo o país para que cada estado tenha hospitais eficientizados no âmbito do programa da eficiência energética mas eu entendo a colocação do diretor Elvio mas só pondero que isso está na regra e que se eu quiser fazer essa eficientização fora da chamada pública está sendo feito utilizando o regulamento da AGD é praticado a regra vai apenas permitir com que isso seja democratizado no país agora a gente pode instaurar uma nova discussão sobre a razoabilidade ou não de ter AGD na regra porque caso a gente mude isso na regra a gente perdão na chamada pública você vai criar um descompasso porque eu posso aderir na chamada pública e aí eu tenho a garantia de que aquele investimento vai ser reconhecido como eficientização energética essa que é a vantagem de fazer essa adesão na chamada pública e não poder usar a geração distribuída agora se eu fizer sem ser por meio da chamada pública eu vou submeter o projeto o anel para ter o reconhecimento a posterior mas aí eu posso usar a geração distribuída então você tira a isonomia do processo então na chamada pública está isonômico com a regra e está isonômico com as diversas práticas que estão acontecendo no mercado agora nada impede diretor Elv que diante da sua ponderação a gente possa evoluir e fazer uma discussão e mudar na regra que aí você bloqueia independente se está em chamado público ou não não usa mais mais GD a gente poderia avançar nessa nessa discussão que de fato tem sua pertinência porque se a eficientização é para você reduzir o consumo de antes de eficientização e não de injeção de geração própria por isso que na chamada pública e assim como sem ser na chamada pública a gente só aceita a GD desde que tenha eficientização você não pode usar a verba da eficientização apenas aplicando GD porque não é eficientização as coisas estão acopladas ok existindo ou não esse edital qualquer distribuidora poderia apresentar dentro do manual dentro daquilo que está estabelecendo o manual poderia apresentar um programa de eficiência energética e instalação de painel ou de geração distribuída caso a eficiência esteja em um determinado nível é isso é isso agora eu achava importante até diante desse debate diretor já fui até convidado pelo grupo CPFL vamos fazer uma visita em loco onde esses programas estão acontecendo estão sendo exitosos que isso aí vai contribuir para a gente depois debater até esse ponto que você levanta na regra ok eu 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 compreendi eu só gostaria então de propor e vou fazer isso com a minha equipe eu quero reunir com a SPE para avaliar o manual avaliar como foi posta essa regra e como ela tem sido utilizada então eu gostaria de na sequência fazer reuniões eventualmente estou falando assim do meu gabinete fazer isso mas claro que estendido a toda a diretoria e vou aqui recolher meus flaps e vou acompanhar o voto do relator embora até por conta disso que disse o diretor-geral agora para não criar o descompasso entre o edital e aquilo que está posto na regra mas eu gostaria muito de avaliar em conjunto com a SPE as regras que estão postas não acho importante diretor essa sua compreensão e a gente está sempre aprimorando nossos processos ninguém é um bloco monolítico então vamos vamos analisar estudar com mais profundidade se tiver que aprimorar vamos aprimorar agora é importante essa sua compreensão de que a chamada vai democratizar o uso porque fora da chamada eu posso fazer usando o GD vai quebrar a isonomia do processo mas vamos eu acho importante que esse projeto da CPFL que é algo que está sendo feito de longa data e tem beneficiado diversos hospitais e a CPFL usa tanto o recurso da parte dela na eficiência mas usa recurso próprio também não se limita não se restringe a verba da eficiência usa a equity é um trabalho que vale a pena ser conhecido até para buscar aprimorar e quem sabe a gente dá vazão para que isso seja adotado em todo o país e também foi lembrado aqui pelo doutor Paulo Luciano que já há na agenda regulatória uma tomada de subsídios prevista para estudar o aprimoramento do manual já está endereçado o aprimoramento do programa sobre esse ponto especificamente mas só que ela está para o próximo ano ok perfeito então em votação a matéria eu já tinha antecipado meu voto mas eu ratifico aqui e acompanho o voto do relator também voto com o relator senhoras diretores eu também acompanho o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu abrir chamada 3 2021 de projeto prioritário de eficiência energética eficiência energética em hospitais públicos doutor André tem só uma eu fiz uma retificação aqui até por sugestão da doutora Elisa e eu acabei não mandando se me permite eu vou passar aqui passa aqui por e-mail então o texto final para que a gente possa proferir doutor Sandoval estou encaminhando pronto encaminhado chegou aqui vamos lá proferir a decisão então adiante do exposto e considerando o processo 48500 tá a diretoria da ANEL então por unanimidade decidiu aprovar a abertura da chamada pública 321 projeto prioritário de eficiência energética eficiência energética hospitais públicos ou certificados pelo SEBAS e também aprovar que os projetos apresentados para darem seguimento no programa serão aprovados pela ANEL próximo item item 8 da pauta processo 48500 006014 barra 2019 traço 41 assunto resultado da consulta pública número 69 barra 2020 instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a reavaliação dos submódulos 2.7 e 2.7a dos procedimentos de regulação tarifária PRORET referentes ao compartilhamento de outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica diretora relatora original Elisa Basso Silva diretor relator com voto vista Sandoval de Araújo Feitosa Neto Obrigado secretário senhores diretores o presente voto eu já antecipei aos ilustres diretores e também a diretora relatora o relatório no âmbito da 18ª reunião pública da diretoria da ANEL realizada em 25 de maio de 21 solicitei vistas do presente processo também comunico que coloquei o voto a proposta de voto disponibilizei na internet para conhecimento da sociedade senhores diretores é o que temos a relatar aqui aqui aproferei o voto visto a procuradoria já se manifestou já pode ir a fundamentação diretor Sandoval obrigado trata-se do resultado da consulta pública 69 de 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para reavaliação dos submódulos 2.7 e 2.7 a do ProRet referentes ao compartilhamento de outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica a decisão que encaminha no sentido de instaurar a segunda fase da consulta pública 69 de 2020 com o objetivo de discutir a regulação de outras receitas decorrentes de novos arranjos tecnológicos e a redução de percentual de compartilhamento de parte das receitas já previstas no ProRet senhores diretores eu divido o voto em duas partes sendo que a primeira discuto a importância do regulador remover barreiras a inovação e fomentar o desenvolvimento de novos serviços e soluções no momento em que o segmento de distribuição passa como todos nós sabemos por transformações tecnológicas disruptivas a segunda parte discuto os percentuais de compartilhamento de receitas objeto da primeira fase da consulta pública 69 das receitas complementares acessórias decorrentes de inovação tecnológica do debate da economia da inovação em seu recente livro intitulado economia do bem comum o prêmio Nobel de economia John Tirole dedica um capítulo à economia da inovação é possível fazer um interessante paralelo entre a discussão macroeconômica e a inovação em setores específicos da microeconomia o autor mostra que a economia de países pode crescer rapidamente na fase de recuperação e convergência com economias mais desenvolvidas nessa fase os ganhos de produtividade potenciais são bastante óbvios embora nem sempre fáceis de se implementar esse fenômeno de recuperação ajuda a explicar por exemplo o rápido crescimento da economia do Japão nas três décadas posteriores à segunda guerra mundial os chamados 30 anos gloriosos da França e da China desde a década de 80 até os dias atuais no entanto quando os países atingem a fronteira do desenvolvimento econômico torna-se bastante mais difícil sustentar elevados índices de crescimento econômico dado que a imitação de práticas e técnicas estrangeiras e a acumulação de capital são confrontadas com entendimentos e rendimentos decrescentes nessa fase a inovação ganha protagonismo como vetor principal dos ganhos de produtividade mover a fronteira tecnológica exige instituições movidas por culturas diferentes daquelas da economia de recuperação como um ambiente favorável a inovação pesquisa e desenvolvimento cultura empreendedora capital de risco que suporte as empresas em fase inicial de atividade fazendo um paralelo com setores da microeconomia em particular a distribuição de energia elétrica quando uma distribuidora em sérias dificuldades subdesenvolvida é adquirida por um grupo econômico com maior nível de eficiência o processo de recuperação e convergência com distribuidoras mais eficientes resulta em elevados ganhos de produtividade os exemplos são fartos no passado e diria até presente como os grandes níveis de eficiência alcançados pelos grupos econômicos energiza equatorial e neoenergia nos processos de privatização das distribuidoras do norte e nordeste e também aqui em Brasília nestas situações como se observa é razoavelmente simples reduzir custos operacionais custos de capital perdas de energia aprimorar processos internos e melhorar os indicadores de qualidade no entanto quando a distribuidora alcança a fronteira de eficiência do setor preservar os mesmos ganhos de produtividade se torna mais desafiador o valor agregado situa-se cada vez mais na inovação fundamental para se deslocar a fronteira de eficiência do setor este momento tem trazido grandes dificuldades aos reguladores ao redor do mundo e exigido grande capacidade de conhecimento técnico como criar um ambiente favorável à inovação para que as empresas reguladas continuem ganhando produtividade e movendo a fronteira de eficiência certamente os reguladores desejam tal comportamento uma vez que parte dos ganhos de produtividade são revertidos em benefício da modicidade tarifária favorecendo o desenvolvimento socioeconômico sobretudo quando se trata de um serviço público essencial como a energia elétrica importante dizer que a inovação não é um fim em si mesmo e que ela deve ser vista como meio para que se atinjam determinados objetivos a serem incentivados pelo regulador por exemplo o regulador deseja que as empresas reguladas reduzam seus custos operacionais e de capital melhorando a qualidade do serviço esses são os objetivos a serem atingidos e portanto os mecanismos de incentivo da regulação devem estar apontados para essa finalidade a inovação deve então ser adotada pelas empresas reguladas como uma forma um meio e se atingir o objetivo o fim incentivado pelo regulador cabe ao regulador o poder dever de remover barreiras regulatórias que impeçam o desenvolvimento de um ambiente de inovação trago aqui algumas reflexões sobre a regulação atual de outras receitas no debate de outras receitas há a juízo deste relator uma espécie de conflito entre consumidores e empresas reguladas que deve ser mediado por nós reguladores para o consumidor é interessante que a empresa regulada tenha outras receitas o consumidor até quer e deseja dado que são parcialmente revertidas em seu benefício para o consumidor quanto maior o percentual de compartilhamento melhor as empresas reguladas também querem ter outras receitas dado que se apropriam de parte delas portanto quanto menor for o percentual de compartilhamento mais interessante a atividade para a distribuidora o regulador então tem que arbitrar quais são as atividades que as empresas reguladas podem praticar e quais os percentuais de compartilhamento das receitas associadas o regulador terá de decidir então neste ambiente de interesses conflitantes e de grande assimetria informacional dado que conhece muito pouco sobre as outras atividades que uma empresa regulada pode exercer a exceção aqui do diretor Efraim que foi gestor de uma empresa regulada então conhece com detalhes essas atividades mas todos nós em conceito aqui também não as conhecemos também por ter desempenhado atividade empresa regulada faço um pequeno juízo sobre isso mas a simetria de informações ela é bastante grande no arcabouço regulatório atual estabelecido no PRORET há uma distinção entre receitas inerentes ao serviço de distribuição e receita de outras atividades empresariais que por sua vez se subdivide em dois novos grupos atividades acessórias próprias e atividades acessórias complementares tanto as receitas inerentes quanto as receitas próprias só podem ser prestadas pela distribuidora e normalmente fazem uso de ativos que já são remunerados pelas tarifas reguladas além disso são atividades bastante conhecidas e consolidadas incluindo serviços cobráveis como por exemplo compartilhamento de postes publicidade arrecadação por meio de tarifas nesses casos dado a intransponível barreira a entrada de concorrência esses serviços só podem ser prestados pela distribuidora e o fato de se utilizar de ativos que já são remunerados pela tarifa doutor El os percentuais de compartilhamento são elevados o outro grupo que nós agora vamos tratar é exatamente aquele grupo em que as atividades se inserem as atividades acessórias complementares são caracterizadas por atividades não reguladas cuja prestação está relacionada com a fruição do serviço público de distribuição que podem ser prestados tanto pela distribuidora como por terceiros atualmente o ProRet traz uma lista exaustiva sobre quais são essas atividades e os percentuais de compartilhamento caso a distribuidora queira praticar atividades não previstas na lista deve submeter a prévia aprovação da ANEL momento em que se discutirá o percentual de reversão das receitas para modicidade tarifária das outras receitas e da necessidade de inovação pelo fato das atividades acessórias complementares poderem ser prestadas pela distribuidora ou por qualquer outra empresa por vezes é decisão dos acionistas das empresas reguladas se depararem com uma decisão fundamental vale a pena prestar a atividade por meio da distribuidora regulada ou seria melhor fazê-lo por outra empresa que não é regulada dentro do próprio grupo econômico para avaliar e decidir o regulado precisa mensurar os ganhos de sinergia que detém ao prestar atividade por meio da distribuidora regulada para que possa analisar se mesmo compartilhando parte dessas receitas com a modicidade tarifária ainda é vantajoso prestar o serviço por meio da distribuidora nesse contexto quando se trata de atividade consolidada e conhecida com regulação clara e bem definida o processo de tomada de decisão é razoavelmente simples no entanto quando estamos na fronteira da eficiência diante da necessidade de forte inovação e criação de novas fontes de receita a dúvida com relação ao percentual de captura para a modicidade tarifária acaba favorecendo a decisão de prestar os novos serviços por meio de outra empresa dentro do mesmo grupo econômico o que faz com que não haja qualquer receita a ser compartilhada com os consumidores além também de ocorrerem totalmente fora do alcance da regulação do poder de controle regulatório entendo que devemos travar o presente debate considerando o momento que estamos vivendo daí vale fazer a pena uma avaliação sobre o momento que vivemos no setor elétrico a inserção da geração distribuída cujo debate precedeu o presente voto recursos de armazenamento veículos elétricos medidores inteligentes redes de dados cada vez mais velozes e aqui se insere o edital do 5G que está sendo que será conduzido pela Anatel inteligência artificial internet internet das coisas computação em nuvem blockchain todas essas inovações criam um ambiente favorável à inovação e geração de novos serviços produtos e receitas no entanto em todos os casos nós ainda estamos na fase de experimentação dessas atividades e receitas potenciais não conhecemos as receitas da sua essência sem conhecer exatamente quais são as atividades os custos e as receitas envolvidas bem como os ganhos de sinergia com a atividade da distribuidora de forma que é seguro afirmar diria que até improvável que a regulação como está traga esse ambiente favorável e permita que a inovação ocorra dentro das distribuidoras logo nesse ambiente de incertezas perde o consumidor por não compartilhar essas receitas e sem saber qual percentual da receita será revertida a modicidade tarifária a decisão das distribuidoras pende para a prestação do serviço por meio de outras empresas livre das amarras da regulação como se observa em todos os grupos de distribuidoras para que a distribuidora realmente funcione como uma incubadora de novas ideias testando soluções e serviços que advenham de novas tecnologias é necessário reconhecer que nas fases de pesquisa desenvolvimento e implantação desses serviços os percentuais de compartilhamento devem ser menores do que os níveis a serem adotados quando os serviços estiverem consolidados e maduros vale lembrar que as startups por vezes passaram anos sem obter qualquer lucro dependendo de sucessivas injeções de capital por parte dos sócios aqui senhores diretores diretor Efraim eu trago o caso do Uber que foi fundado em 2009 e que somente registrou o primeiro lucro no segundo trimestre de 2021 além disso a regulação deve privilegiar os agentes que movem a fronteira tecnológica que devem se apropriar de maior receita do que aqueles que atuam como free riders ou seja aqueles que aguardam que os outros agentes invistam recursos testem soluções e descubram os serviços que funcionam para depois copiar os serviços que efetivamente deram certo exatamente assim doutor Elvio funciona a economia de propriedade intelectual por meio do qual os inovadores são remunerados pelas ideias originais que concebem das mudanças no serviço de distribuição a presente discussão casa com o debate atual sobre a distribuidora do futuro a partir das entrevistas com 81 executivos de concessionários do setor elétrico nos Estados Unidos Europa e Ásia a Deloitte publicou o estudo inovação digital criando a concessionária do futuro em um primeiro ponto de destaque os executivos reconheceram que a disponibilização de novos produtos e serviços é potencializada pelas forças das novas tecnologias digitais e a evolução tecnológica do setor elétrico depois há um certo consenso sobre a disponibilização de novos produtos e serviços tende a melhorar a relação dos consumidores com a concessionária conforme trecho a seguir em tradução livre o cliente da concessionária do futuro tem uma relação pessoal com a sua distribuidora que fornece uma plataforma de casa inteligente dedicada que pode ser acessada através do telefone laptop tablet ou alto-falante doméstico inteligente a plataforma oferece uma experiência de cliente personalizada e orientada por dados em tempo real bem como serviços como gerenciamento de energia doméstica habilitado por inteligência artificial gerenciamento de transações e outros produtos e serviços além da eletricidade quando os executivos foram indagados sobre quais os resultados eles buscariam atingir a partir da transformação digital dentre as três respostas mais frequentes estavam expandir o negócio atual com novas fontes de receita e expandir para novas áreas de oportunidade de negócio dentre as novas tecnologias que os executivos pretendiam explorar num horizonte próximo ranquearam melhor as soluções de gestão de recursos energéticos distribuídos análise de dados inteligência artificial e aprendizado de máquina e também soluções de cibersegurança por fim foi lembrado que o bom entendimento do processo de modernização por parte das empresas mas também por parte dos reguladores é fundamental para que a transformação do setor elétrico ocorra o diagnóstico é absolutamente convergente com uma série de estudos como por exemplo a concessionária do futuro uma mudança liderada pelo consumidor de energia elétrica ao estudar o processo de modernização na Austrália a PwC chega a cinco vetores fundamentais que guiarão o futuro das concessionárias dentre os quais destaco o papel da concessionária se transformará no de uma empresa de serviços que permite soluções de energia e em muitos casos soluções domésticas os dados irão desempenhar um papel dominante na futura cadeia de valor do cliente de energia elétrica governos e reguladores precisarão reformular os mercados de energia e seus serviços relacionados para acompanhar as necessidades do cliente e do facilitador de energia a modernização portanto é bastante mais ampla e passa pela instalação de medidores inteligentes mudanças nos regimes de regulação econômica e também na tarifação no entanto não se pode ouvir o dar que a evolução tecnológica tende a permitir a oferta de novos serviços e produtos para os consumidores se esses serviços serão prestados diretamente pela distribuidora ainda é uma questão em aberto mas a regulação não pode ser a barreira que impeça tal efeito da proposta que trago para consulta pública a proposta portanto não se trata de receitas inerentes nem das receitas nem das atividades acessórias próprias essas como já citei no início do voto elas são desempenhadas por ativos já remunerados há uma intransponibilidade de novos entrantes razão pela qual o compartilhamento é elevado o que nós estamos tratando aqui são exatamente das outras receitas também não se trata de rediscutir a lista da já existente de atividades acessórias complementares trata tão somente de se discutir um arcabouço regulatório conceitual que incentive as distribuidoras a criar novos serviços e soluções a partir de novas tecnologias que possam futuramente gerar receitas a serem compartilhadas sem a definição mínima do arcabouço regulatório aplicável caímos no seguinte paradoxo o regulador deseja que as empresas reguladas tenham novas fontes de receitas para que possam revertê-la parcialmente em benefício da modicidade tadifária no entanto como não conhece os serviços que serão desenvolvidos e não quer se comprometer como a regulação exante acaba deixando para definir o percentual de compartilhamento somente quando as atividades já estão desenvolvidas no entanto a distribuidora sabendo que há riscos elevados em desenvolver novas atividades e também por não saber qual a receita que será revertida a modicidade tarifária e é o momento que estamos atualmente prefere não desenvolver a atividade ou o que é pior para o consumidor também desenvolvê-la por meio de outra empresa não regulada nesse sentido propõe-se que seja discutido em consulta pública a seguinte inclusão no PRORET abre aspas novas atividades acessórias complementares aprovadas pela ANEL a partir de janeiro de 22 criadas a partir de novas tecnologias como a combinação dos recursos energéticos distribuídos medidores inteligentes veículos elétricos inteligência artificial internet das coisas blockchain computação em nuvem terão percentual de compartilhamento de apenas 5% da receita bruta nos primeiros cinco anos contados de sua aprovação subindo de forma linear até atingir 20% da receita bruta no décimo ano quando os percentuais de captura para a modicidade tarifária serão reavaliados por essa agência então vejam que passado esse tempo nós já chegaremos àquelas receitas que nós já conhecemos e portanto podemos definir o percentual mais adequado para o consumidor busca-se dessa forma criar um arcabouço regulatório conceitual para que as distribuidoras tenham de fato incentivos econômicos à inovação capaz de mover a fronteira tecnológica do setor de distribuição e futuramente beneficiar a modicidade tarifária se as novas atividades serão de fato implementadas pelas distribuidoras ou outras empresas dentro ou fora do grupo econômico ainda é uma questão em aberto mas retirar barreiras regulatórias que inibem a inovação me parece humildemente urgente para que possamos deslanchar parte da agenda de modernização do setor elétrico também trago outro também trago um esclarecimento relevante no debate qual seja do que não se trata de incentivar distribuidoras a prestar atividades estranhas ao objeto da concessão mas sim em reconhecer que a evolução tecnológica muda o paradigma do que é atividade de distribuição criando possibilidades de novas soluções a serem exploradas finalmente a ideia de contagem do tempo se iniciar com a aprovação da atividade busca privilegiar os inovadores originais como serão os primeiros a explorar nova atividade serão aqueles que terão mais tempo com reduzidos percentuais de compartilhamento dos percentuais discutidos na primeira fase da consulta pública com relação às cinco atividades da consulta pública 69 de 2020 apresentados na tabela a seguir apresento com a devida venha discordância da conclusão de que nenhuma alteração deveria ser feita estamos diante de atividades que representam somente 0,1% do total revertido a título de outras receitas nos processos tarifários com valores reconhecidos em benefício da modificidade tarifária de cerca de apenas 1,5 milhão desculpa 1,3 milhão ou seja um impacto desprezível irrisório nas atuais tarifas num cenário como esse não fazer nada é esperar para o futuro resultados similares resultados similares aos pífios observados atualmente ou seja praticamente o consumidor não recebe nenhuma receita em benefício da modicidade tarifária a proposta que apresento a este colegiado é de reduzirmos os percentuais de captura de duas das atividades discutidas de modo que tivéssemos um grupo de controle aquele que não mudaríamos os percentuais e um grupo de tratamento aquele com os quais os percentuais seriam alterados de modo que pudéssemos mensurar a elasticidade da receita a mudança nos percentuais de compartilhamento aqui na tabela 1 eu trago as percentuais de outras receitas que foram trazidas na abertura da consulta pública do exposto surgir uma redução para 15% conforme a alternativa 2 do relatório de análise de impacto regulatório para o compartilhamento das receitas com comercialização de direitos de propriedade e de produtos obtidos em projeto de pesquisa e desenvolvimento de 2016 para cá o percentual de compartilhamento dessas receitas está fixado em 30% quando comprovada a destinação de recursos para as regiões norte, nordeste e centro-oeste e 50% nos demais casos no contexto atualmente vigente do programa de P&D cuja revisão encontra-se em nossa relatoria a geração de conhecimento ou aplicação inovadora de conhecimento existente é o foco das diretrizes da ANEL que visam engajar as empresas reguladas em atividades de interesse do setor elétrico com base numa lista não exaustiva de assuntos e nos critérios de avaliação quais sejam originalidade aplicabilidade relevância e razoabilidade de custo que constituem os sinais regulatórios para a escolha dos projetos de orientação dos seus resultados e como tal pode-se verificar que as receitas de comercialização de propriedade intelectual e produtos representam valores de baixíssima representatividade no total de outras receitas das distribuidoras o novo programa de pesquisa desenvolvimento e inovação da ANEL se desenvolve com o compromisso de obtenção de resultados práticos e produtos inseridos no mercado que se tornarão o foco de aplicação controle monitoramento e avaliação de resultados e de impacto das atividades dos agentes com os investimentos compulsório em P&D e aqui doutor Elvio doutor Efraim doutor Elisa foi feito um levantamento de 2008 a 2020 81,9% dos investimentos em P&D foram feitos em pesquisa básica pesquisa aplicada ou desenvolvimento experimental e apenas 10,9% ou seja aproximadamente 11% se encontram na última fase da pesquisa quais sejam cabeça de série lote pioneiro ou inserção de mercado ou seja gastamos muito dinheiro apenas estudando modelos conceituais e muito pouco aplicação e desenvolvimento de soluções tecnológicas que o consumidor vá de fato usufruir e que possa reduzir a sua tarifa por meio de compartilhamento de receitas nesse sentido há que se avaliar que se não há uma barreira regulatória a maior conversão das pesquisas em resultados práticos para os consumidores e para a sociedade com a possibilidade de se aumentar a efetividade da alocação dos recursos compulsórios com o objetivo de promover a inovação do setor elétrico e o bem-estar da sociedade assim propõe-se que o compartilhamento para a modicidade parifária seja reduzido de 30 para 15% as métricas e indicadores específicos serão definidos no processo de aperfeiçoamento do programa de P&D regulado pela ANEL quando poderá ser adotada a adoção de medidas de regulação por incentivos baseadas em resultados e propostas de alteração de regulação pertinente esses novos percentuais devem ser revistos periodicamente na definição da eficácia de sua aplicação para os objetivos propostos sendo assim senhores diretores diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.006014 de 2019 voto por instaurar a segunda fase da consulta pública 69 de 2020 com o período de contribuições entre 7 de outubro e 22 de novembro de 21 com vistas a acolher subsídios informações adicionais para reavaliação dos submódulos 2.7 e 2.7a dos procedimentos de regulação tarifária no que se refere à regulação de outras receitas decorrente de novos arranjos tecnológicos e a redução de percentual de compartilhamento de parte das receitas já previstas no PRORET este é o voto que submeto a este colegiado bom senhores diretores como se trata de um voto vistas antes de abrir para a discussão vou aqui fazer algumas considerações enquanto relatora original do processo e inicialmente eu quero aqui parabenizar o diretor Sandoval pelo voto intenso aqui que ele trouxe inúmeras reflexões filosóficas sobre a inovação e também o desafio para o regulador remover essas barreiras para o desenvolvimento de novos serviços e até de soluções aí diante essas transformações das próprias tecnologias que são tão disruptivas aí para o nosso setor aqui não tem muito o que discutir em relação ao mérito trazido no voto vista e muito menos as oportunidades que a inovação ela pode trazer para o setor elétrico em particular para o segmento de distribuição mas aqui eu acho que é importante relembrar a discussão que foi realizada em maio de 2021 quando foi trazido o resultado da consulta pública 69 acho que de maneira geral o diretor Sandoval colocou isso bem esses submódulos 2.7 2.7A do PRORET eles estabelecem esses percentuais das receitas auferidas com essas atividades que chamamos de acessórias e que devem ser revertidas para modicidade tarifária e nesses submódulos existe ali uma previsão de revisão completa da metodologia de definição de outras receitas a cada oito anos que nesse caso seria se realizaria em 2023 e aí em caráter excepcional para algumas atividades foi estabelecido que a revisão dos percentuais de compartilhamento ela deveria acontecer a cada quatro anos então por isso naquele momento o escopo da CP foi reduzido restando essas questões metodológicas e revisão de percentuais de compartilhamento de todas as de todas as atividades para 2023 conforme estava previsto e aí de modo geral acho que a proposta trazida aqui no voto visto ela atende a demanda das distribuidoras e o anseio de modernização do setor elétrico quando ele reduz os percentuais conforme a alternativa dois e aumenta também um pouco o escopo definido da CP acho que sobre a redução trazida aqui pelo diretor Sandoval no percentual de 15% eu acredito que a proposta do voto vista que é da alteração traz alteração para duas atividades uma é a dos produtos obtidos de projeto de P&D e a outra de comercialização de direitos de propriedade então sobre esse ponto eu não tenho ópice para alteração uma vez que o relator até abordou as ações previstas para o novo programa de pesquisa desenvolvimento de inovação e o seu objetivo de promover a inovação no setor elétrico e todo esse bem-estar que isso causa para a sociedade por outro lado também sobre o escopo de fato a discussão ela é alterar o arcabouço regulatório para incluir atividades que poderão ser realizadas pela distribuidora sob essa ótica da necessidade preeminente da retirada de barreiras para a gente tentar deslanchar essa agenda de modernização do setor elétrico e aí eu quero fazer aqui um comentário que além dessas referências internacionais que foram trazidas no voto vista pelo diretor Sandoval e que exemplificam muito bem as experiências realizadas em outros países acho que eu considero aqui também oportuno reforçar toda a capacidade do corpo técnico da ANEL cujo trabalho foi inclusive reconhecido pela OCDE como de excelência e que permite a agência avançar no caminho correto para ser reconhecida como um órgão de referência mundial é esse corpo técnico que vem tratando de vários temas desafiadores no setor elétrico e em particular diante da pandemia e da recente crise hídrica sem deixar de lado os estudos necessários para a gente pavimentar essa modernização do setor elétrico e aí eu trago o exemplo avaliação do resultado regulatório da própria regulação por incentivo no segmento de distribuição que foi o item 31 da agenda regulatória de 2018 e 2019 uma das conclusões do ARR foi que se por um lado o ambiente regulatório ele não deve constituir uma barreira a introdução de novas tecnologias por outro a inserção dessas novas tecnologias ela não pode ocorrer a qualquer custo devendo ocorrer aí de forma que os custos e os benefícios sejam compartilhados de uma maneira equilibrada entre os distribuidores entre as distribuidoras de energia os consumidores e entre todas essas partes que são envolvidas né e aí de uma forma de uma ação mais recente né tá em andamento na agência atividade 125 que é preparar a regulação para a expansão de recursos energéticos distribuídos né é um assunto que o diretor Sandoval é bem entusiasta aqui na casa e me incluo nesse entusiasmo e esse processo ele inclui aí resposta da demanda usinas virtuais micro redes o primeiro produto decorrente dessa dessa atividade foi a tomada de subsídio número 11 né então já é consenso nas áreas que haverá desdobramentos aí várias atividades posteriores cada uma delas tendo um foco específico em determinado assuntos e dentre elas as condições para prestação das atividades acessórias que é definida pela resolução 581 da ANEL e pode inclusive servir de subsídio para as áreas econômicas no âmbito da revisão da metodologia de outras receitas então acho que nesse contexto a atividade 125 ela vai ao encontro do abordado aqui por várias das contribuições recebidas no processo que eu relatei né e o motivo do que a gente está discutindo e como já dito né acho que como foi já definido nesses submódulos em 2023 será realizada a revisão da metodologia como um todo do cálculo de outras receitas né o que reforça aí essa a importância da atuação conjunta das áreas e aqui eu trago até a luz da agenda regulatória né que é construída em conjunto com a sociedade e as atividades inseridas tendo todo esse compromisso do corpo técnico e do próprio da própria gestão da ANEL para que a gente faça que a gente conclua esses processos né acho que nesse contexto que eu acabei de trazer aqui para os senhores que eu passei a avaliar a conveniência e a oportunidade de aumentar o escopo do processo da minha relatoria quando eu trouxe para o fechamento da consulta pública e a minha conclusão aquela época foi que não caberia a abertura de uma nova fase de CP né o que ensejaria aí um novo ajuste das atividades comprometidas na agenda regulatória e também por reconhecer que a discussão ela envolve aí um debate muito mais amplo sobre o novo papel das distribuidoras né que já foi inclusive iniciado em outros processos acho que todavia aí como o diretor Sandoval se debruçou no tema e trouxe uma proposta pronta para abertura de segunda fase da CP eu até acompanho o voto vista mas eu reforço a possibilidade que as contribuições advindas dessa nova fase diretor Sandoval que elas possam ser utilizadas no âmbito da atividade 125 né e quando da revisão abrangente desse sub bom são considerações que eu tinha que trazer enquanto relatora e agora abro a discussão tá obrigado diretor Elisa inicialmente agradecer a toda a os pontos trazidos eu reconheci reconheci ao analisar o processo que de fato o 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 de fato ele trazia e foi muito bem tratado todos os temas que foram discutidos dentro daquele seu escopo lá o que eu humildemente trouxe era a possibilidade de nós exatamente como estamos sendo atualmente muito pressionados pela inovação tecnológica o consumidor a distribuidora cada vez mais precisando redefinir o seu papel eu 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 tentei trazer aqui uma proposta de nós realmente não perdermos essa oportunidade e eu acho que a sua contribuição ela é muito importante no sentido de olha isso que a gente está discutindo agora tem muito a ver com aquela atividade que está elencada lá vamos eventualmente já trazer essa discussão para para ela que ocorra agora e aí a gente já antecipa aquela discussão eu concordo sim acho que a gente poderia fazer fazer isso não vejo nenhum problema então como é que acho que é um ponto que nós poderíamos fazer pós reunião não precisaria necessariamente ficar nessa deliberação então agradeço já de pronto acolho e também faço aqui posso incluir uma citação no voto com esse ponto específico que a diretora Elisa trouxe o ponto que vai ficar registrado no voto na abertura seria no tocante o ponto que a diretora Elisa coloca é que alguns dos aspectos que nós estamos tratando no voto eles de alguma forma já estão endereçados na agenda regulatória e o que ela queria estar colocando é que esses pontos já sejam discutidos nesse presente processo ou seja nós já antecipemos a discussão que estaria no que está na agenda regulatória ou seja em tese o que nós estamos trazendo aqui é uma proposta que se coaduna com o que está na agenda regulatória no futuro que a diretora Elisa está trazendo é vamos antecipar essa discussão e já aproveitar o presente voto para discutir esses pontos na verdade a gente utilizar das contribuições advindas da abertura dessa segunda fase de CP para que sejam tratadas na atividade 125 e aí internamente a gente avalia se antecipa a atividade que a gente faz a revisão da campagina e só um ponto diretor Efraense que passa a palavra o ponto interessante do nosso do nosso regimento aqui é que eu pedi vistas do processo da diretora Elisa que como se trata de uma regulamentação em sendo acatado a maioria o processo retorna para a diretora Elisa como relator original uma vez que vários fatos novos vão adivir dessa consulta pública então diretor Elisa esse foi um ponto que foi lembrado aqui pelo secretário então na realidade nós vamos instaurar mas o processo retorna para a vossa relatoria então terá a oportunidade de conduzir exatamente o que foi sugerido não perfeito é você ficou claro para o diretor Efraim não isso aí eu tinha comentado aqui doutora Elisa porque no meu entender né e o doutor Sandoval ora está colocando também agora e a gente tinha aqui feito conversas paralelas viu doutora Elisa e nós na nossa conversa aqui foi o que eu suscitei é e mais por uma questão regimental porque veja bem a gente está num voto vista né e de certa forma regimentalmente o voto vista ele traz um posicionamento né divergente ou de certa forma acompanhar o voto original e nesse caso ele quando a gente fala em reabrir CP a gente está tratando de certa forma de fatos novos e fatos novos eles devem retornar obrigatoriamente por força do regimento ao relator original né então o que a gente estava discutindo aqui o que o doutor Sandoval ora coloca é justamente esse né que de certa forma será reaberto a CP mas será conduzido pela relator original do processo e aí sim aí como o doutor Sandoval colocou é uma garantia dobrada de que o assunto será realmente tratado no âmbito do item 125 da agenda regulatória né então de certa forma era mais uma questão aqui de procedimento e que na nossa visão está o encaminhamento está extremamente correto bom não havendo mais manifestações acho que podemos encaminhar então para votação em votação eu acompanho o relator do voto de vista com as alterações que ele procedeu eu também acompanho o voto vista e nos moldes de que foi colocado aqui pelo eminente relator doutor Sandoval no tocante a relatoria bom eu também acompanho o voto vista e declaro que a diretoria colegiada por unanimidade dos presentes decidiu por instaurar a segunda fase da consulta pública número 69 de 2020 com período de contribuições entre 7 de outubro e 22 de novembro de 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a reavaliação dos submódulos 2.7 e 2.7a dos procedimentos de regulação tarifária no que se refere a regulação de outras receitas decorrente de novos arranjos tecnológicos e a redução de percentual de compartilhamento da parte das receitas já previstas no PRORET próximo processo senhores diretores senhora diretora e aos que estão nos assistindo vamos fazer uma inversão na pauta e os próximos itens serão 19 e 20 da relatoria doutor Elvio primeiro item item 19 processo 48.500 000 375 barra 2021 traço 06 assunto pedidos de reconsideração interposto pelas empresas MGE transmissão SA CEMIG geração e transmissão SA CEMIG GT EDP transmissão SA EDP transmissão MA2 SA empresa de transmissão de Vaz é grande SA companhia de geração e transmissão de energia elétrica do sul do Brasil Eletrobras CGT Eletro Sul Funas Elétricas SA Copel geração e transmissão SA Copel GT CELG geração e transmissão SA CELG GT Companhia Estadual de geração e transmissão de energia elétrica CE GT Argo Energia Empreendimentos e Participação SA Interligação Elétrica do Madeira SA Interligação Elétrica Garanhuns SA Odoiá Transmissura de energia SA Esperança Transmissura de energia SA Transmissura José Maria Macedo de eletricidade SA TJMM Transmissura Aliança de energia elétrica SA Taesa Equatorial Transmissão SA Companhia Hidroelétrica do São Francisco CHESP Concessionárias TBE Mantequeira Transmissura Energia SA Associação Brasileira de Transmissão de Energia Elétrica Abrat Linhas de Macapá Transmissura de energia SA LMTE Linhas de Taubaté Transmissura de energia SA LTTE RT11 E1 Energia SA RT11 E2 Energia SA Interligação Elétrica Água PISA SA Evresse Participações Limitadas Empresas Transmissão Agreste Potiguar SA ETAP Interligação Elétrica Minas Gerais SA Celéu Redes Brasil SA CRB Giovanni Sanguinetti Transmissura de energia SA Interligação Elétrica Sul SA Interligação Elétrica Tibagia SA Interligação Elétrica Pinheiros SA Interligação Elétrica Norte Nordeste SA Empresa de Transmissão Baiana SA ETB Companhia Paulista de Transmissão Energia Elétrica ISACETEP Interligação Elétrica Itaúna SA Interligação Elétrica Itapura SA Piratininga Bandeirantes Transmissura de energia SA PBTE Interligação Elétrica Biguaçu SA Centrais Elétricas do Norte do Brasil Eletronorte Transmissura Mato Grossense de energia SA Enel Energia SA Transmissura Paraíso de energia SA Orilândia do Norte Transmissura de energia SA Empresa Transmissura Capixaba SA Empresa Transmissura Empresa de Transmissão do Espírito Santo SA Interligação Elétrica Itaqueria SA Empresa de Transmissão de energia do Mato Grosso SA Interligação Elétrica Serra do Japi e Arco Verde Transmissão de energia SA Em face da Resolução Homologatória número 2895 barra 2021 que estabeleceu as receitas anuais permitidas pela disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionários de serviço público de transmissão de energia e de outras providências Diretor Relator Elvio Neves Guerra A Resolução Homologatória 2895 de 13 de julho de 2021 fixou a receita anual permitida para o ciclo 2021-2022 das concessionárias de transmissão para o período de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022 entre outras disposições em face dessa resolução protocolaram pedido de reconsideração diversas concessionárias de transmissão aquelas mencionadas pelo secretário-geral em 26 de julho de 2021 na 29ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 2 de setembro de 2021 com complemento em 4 de outubro de 2021 a superintendência de gestão tarifária SGT analisou os dados e argumentações constantes em parte dos pedidos de reconsideração é o relatório o procurador-geral está sem som senhores diretores a procuradoria não emitiu parecer no caso específico trata-se de análise de mérito dos pedidos de reconsideração protocolados em face da resolução 2895 de 2021 só um minuto por favor é um pequeno erro aqui no voto que eu vou corrigir que está com 2896 na verdade é 2895 em razão de serem vários os pedidos de reconsideração optou-se por dividir sua análise em duas partes nessa primeira parte trago para a decisão da diretoria colegiada apenas os pedidos de reconsideração em que há valores a serem retificados por erro material após o protocolo dos pedidos de reconsideração a SGT verificou que na instrução processual que resultou na publicação dessa resolução foi considerado no cálculo das concessionárias prorrogadas nos termos da lei 12.783 de 2013 proporções invertidas nas receitas classificadas como RBSE e RPC além disso no cálculo automatizado da PA por ação não foram consideradas na RAP os valores de desconto de parcela variável outros erros identificados e que serão retificados nesta etapa referem-se a inclusão de termos de liberação não cadastrados no sistema de gestão da transmissão SIGET e a inclusão de parcela de ajuste relativas a atos não identificados na homologação ordinária da RAP os erros identificados até o momento atingiram várias concessionárias de transmissão resultando em diferenças expressivas em suas receitas por esse motivo fez-se essa opção de analisar primeiro os erros materiais de checagem mais rápida com as necessárias retificações para oportunamente realizar a avaliação e correção de eventuais erros não tratados nesta etapa e análise de mérito dos demais tópicos apontados pelos requerentes nos pedidos de reconsideração a tabela 1 apresenta uma síntese dos tópicos constantes do pedido de reconsideração sendo que a última coluna indica quais tópicos são objetos de julgamento nessa primeira parte da análise eu não vou ler aqui o que consta da tabela mas há uma síntese de todos os pedidos que foram protocolados na ANEL e com a devida avaliação de cada um deles após a realização das correções da RAP indicadas na tabela 1 a SGT encaminhou os cálculos preliminares para os agentes afetados e com base na análise desses agentes efetuou ajustes relacionados às retificações tratadas nesta etapa do processo feito esse resumo passo a discorrer sobre os tópicos constantes nesta retificação primeiramente em relação ao ajuste de proporção entre as receitas de OIM no caso RBS e ARPC das transmissoras prorrogadas a SGT verificou conforme tabela 2 consideração equivocada das proporções das receitas de OIM das concessionárias prorrogadas nos termos da lei 12.783 os agentes afetados por esse ajuste manifestaram se favoráveis à memória de cálculo disponibilizada o que não exclui a possibilidade de eventuais correções em função de outros méritos questionados bom nessa tabela 2 a gente está colocando aqui as devidas proporções e qual é a retificação o que foi publicado na resolução 2895 de 2021 e as proporções retificadas para cada uma das concessionárias de transmissão que solicitaram essa correção quanto ao ajuste da PA apuração em função da desconsideração da parcela variável na RAP homologada pela resolução 2895 não foi considerada na PA apuração os valores de PV da parcela de receitas homologadas pela ANEL em função disso as transmissoras que tiveram esse tipo de glosa em função da indisponibilidade ou restrição operativa das instalações integrantes da rede básica sob sua responsabilidade estariam tendo glosas devolvidas o que não está correto as razões para o problema foram identificadas e a priori corrigidas contudo na análise do cálculo preliminar da retificação o grupo equatorial energia informou que as retificações das concessões da da QTL4 equatorial 4 e a QTL6 estariam corretas mas as relativas a 7 e 8 e em tesa não estariam com a devida correção das parcelas variáveis a SGT procedeu a retificação da 8 da EQTL8 conforme será apresentado na sessão 3.7 deste voto porém a avaliação dos casos referentes a equatorial 7 e em tesa será realizada na próxima etapa de análise dos pedidos de reconsideração quanto a outras as retificações a PE homologada a PA homologada parcela e ajuste homologada pela resolução 2895 para a empresa Orilândia do Norte transmissora de energia limitada não considerou os valores de RAP referentes ao ressarcimento do remanejamento do sistema de medição e faturamento do consumidor livre mineração onça-puma limitada da subestação integradora para a subestação onça-puma e as adequações para o cumprimento dos procedimentos de rede constante do artigo segundo da resolução autorizativa 10.032 de 25 de maio de 2021 desta forma essa retificação é realizada com a inclusão do valor de 1.133.019 reais e 65 centavos relativo ao dispositivo citado a valores de junho de 2021 para a companhia de transmissão de energia elétrica paulista CETEP faz-se necessário retificar a descrição da resolução autorizativa que autorizou o seccionamento da linha de transmissão 138kv água vermelha jales circuitos 1 e 2 na subestação boa hora está descrito que essa autorização foi realizada pela resolução 10.144 de 2021 mas na verdade ela consta da resolução 10.143 do mesmo ano de forma adicional foi identificado foram identificados outros lançamentos de PA para a CETEP referentes ao OIM constantes da resolução 10.144 de 21 10.144 10.201 e 10.202 todas de 2021 e não constam da resolução de 2.895 que ora está em discussão desta forma esse ajuste também foi realizado para a semig geração e transmissão SA foi incluído a PA relativa a autorização para o seccionamento de linha de transmissão 230 KV Ipatinga 1 Nova Era 2 na subestação Guilmã Amorim e a valores de junho de 2021 no valor de 1.07.307 reais e 7 centavos autorizada por meio da resolução 10.200 de 2021 para a conversora de Uruguaiana a portaria número 624 de 24 de novembro de 2014 a equiparou a uma transmissora até a data de 16 de julho de 2021 a resolução 2.895 não observou a data final de equiparação desta forma é necessário retificar a RAP a cobrança do pagamento das parcelas dessas parcelas de atuação estabelecidas na resolução em apreço e em parcela única e a fixação da PA por ação da competência de junho de 2021 quanto aos termos de liberação não verificados por ocasião da publicação da resolução 2.895 diversos pedidos de reconsideração relativos a não utilização de termos de liberação no processo de homologação da RAP devido ao fato do TL ser cadastrado no SIGET a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade SFE foi instada a auxiliar a SGT em alguns casos e a analisar alguns casos de forma geral a reclamações de TL que sequer foram emitidos emitidos em prazo não compatível com a sua consideração no processo e cuja informação de conclusão de obra ainda não havia sido autorizada por algumas transmissoras a SGT com auxílio do NS e da SFE inseriu os TL não considerados no processo ordinário da RAP e seus efeitos foram apresentados aos agentes contudo algumas empresas questionam a desconsideração de alguns TL e em função da necessidade de análises mais apuradas tais questionamentos serão avaliados na próxima etapa de análise de pedidos de reconsideração enquanto a retificação de custos considerados nos processos tarifários de distribuição as retificações hora encaminhadas impactam dado o período de aplicação das receitas associadas os processos tarifários de distribuição homologados após julho de 2021 inclusive quanto aos encargos de conexão contudo deve-se observar que foram considerados nos referidos processos os valores até então homologados pela diretoria da ANEL razão pela qual não há qualquer identificação de irregularidade nos citados processos tarifários de distribuição dessa forma como as diferenças em termos de custos com encargos de conexão não fazem parte do rol dos custos avaliados pela CVA devem ser reapreciados nos processos tarifários de 2022 pela SGT com esse procedimento distribuidoras e transmissoras estarão com os valores associados aos encargos e conexão do ciclo 2021 e 2022 equilibrados no próximo processo tarifário das distribuidoras afetadas por esse motivo a SGT recomenda e eu acato que os custos com encargos de conexão considerados nos processos tarifários de distribuição que utilizaram os dados da resolução 2895 não sejam não sejam reapreciados isso se deve ao fato de eventuais ajustes poderem ser capturados em 2022 sem prejuízo para todos os envolvidos distribuidoras transmissoras e consumidores quanto a PA na parcela de ajuste a postergação da revisão periódica de 2020 das transmissoras licitadas a revisão periódica de 2020 não pôde ser realizada para essas transmissoras tempestivamente para que o resultado vigorasse a partir de 1º de julho de 2021 ela foi aprovada somente em 15 de dezembro de 2020 por meio da resolução homologatória de 2826 como consequência no ciclo 2021-2022 fez-se necessário implementar os efeitos dessa revisão e a PA devida a postergação da revisão para que os efeitos financeiros ocorressem em 1º de julho de 2021 entretanto na operacionalização dessa PA erroneamente ela foi dividida em 16 parcelas resultando em 1.302.307,73 reais quando o correto deveria ser 20.836.923,63 reais gerando diferença financeira significativa corrigida nesta ocasião conforme a tabela 3 que consta do voto com os valores a serem corrigidos para cada uma das transmissoras que fazem parte deste processo quanto aos ajustes na rubrica RBL devido ao cálculo da PA por ação da rede básica a partir da manifestação de seis concessionários a SGT identificou que o CIGET não realizou o cálculo das PA por ação de rede básica considerando a rubrica RBL corretamente a ANEL está verificando o problema no sistema enquanto essa verificação não é finalizada a SGT realizou o cálculo manual dessa rubrica com os resultados apresentados na tabela 3 pelo fato da ANEL estar aguardando a análise do CIGET para verificação da extensão do problema eventuais novos erros identificados nessa rubrica após a correção do sistema serão retificados na segunda etapa de avaliação dos pedidos de reconsideração então a tabela 4 apresenta exatamente as parcelas de ajuste e com os erros os devidos erros que o maior erro corresponde a 13,8% e o menor a 1,8% quanto a recontabilização e resultados da retificação da RAP para o ciclo 2021-2022 as receitas homologadas pela resolução 2.895 tiveram vigência e foram operacionalizadas pelo ONS a partir da competência de julho de 2021 contudo as restrições promovidas neste voto alteram as receitas das transmissoras já pagas nos meses de julho agosto e setembro desta forma o ONS deve recontabilizar esses três meses já processados para tornar o restante do fluxo da transmissão alinhado com as receitas retificadas em função de todas as retificações hora encaminhadas as receitas referentes às instalações de transmissão sob responsabilidade das transmissoras para o ciclo 2021-2022 totalizam 32.343.051 tem um erro aqui no número mas da ordem de 32 milhões de reais na homologação original da resolução 2895 esse valor foi de 31 aproximadamente 31 milhões dessa forma houve aumento no valor das receitas em 1,41% correspondente a 448 milhões de reais a esse valor deve ser considerada deve ser considerada os valores da PA correspondente a 47 milhões na resolução 2895 e de menos 210 milhões após as retificações e a previsão de obras utilizada no cálculo o tarifário de 1,841 bilhão milhões na resolução 2895 e de 1,632 bilhão após as retificações ao conjugar a RAP a PA e a previsão de obras alteradas o resultado é de redução da ordem de 200 milhões da tarifa homologada na resolução 2895 que representa menos 0,06% de variação em relação ao utilizado no restabelecimento das tarifas e uso do sistema de transmissão a TUSTE na avaliação da SGT com o que concordo esse valor reduzido não justifica o reprocessamento da TUSTE frente ao esforço operacional e a absorção desses valores no processo de reajuste subsequente por meio da parcela de ajuste quanto a melhoria do processo de reajuste da RAP e TUSTE para o ciclo 2022-2023 nos últimos anos tem-se observado um aumento expressivo no número de contratos de concessão de transmissão em operação comercial a figura 1 mostra que no último ciclo 2021-2022 a variação em relação a 2011-2012 foi de 221% a ANEL e suas equipes técnicas tem-se organizado para processar a quantidade de informações necessárias referentes aos contratos de concessão especialmente as relacionadas à definição da RAP contudo como foi verificado nessa primeira parte de análise dos pedidos de reconsideração muitos erros materiais foram identificados nesse processo e estão sendo corrigidos na data de hoje essa retificação é importante pois os agentes setoriais terão a clareza dos valores de receita a serem recebidos mas ao mesmo tempo traz para a reflexão da ANEL adoção de processos mais modernos e automatizados para o processamento das receitas de forma a evitar ou minimizar erros o processo de reajuste da RAP é operacionalizado a partir das informações descritas no submódulo 10.4 do PRORET os últimos dados a serem utilizados nesse cálculo são disponibilizados na primeira quinzena de junho de cada ano com os índices de inflação apuração realizada de junho do ano anterior a maio do ano subcálculo pelo ONS e o resultado das revisões periódicas da RAP pela SGT e dos reforços de pequeno porte sem RAP prévia pela SCT a data de vigência das receitas e tarifas de transmissão deve iniciar em 1º de julho de cada ano o que delimita o processo de cálculo em torno de 15 a 20 anos a partir da disponibilização dessas últimas informações para fazer uma gestão melhor do processo a ANEL está estudando a execução de um reajuste preliminar da RAP a ser realizada na primeira quinzena de maio para que as transmissoras e demais agentes possam analisar e apontar eventuais inconsistências na RAP e na TUST essa análise prévia das transmissoras tenderá a diminuir bastante eventuais inconsistências de dados do ponto de vista do sistema a ANEL está trabalhando para uma melhor integração dos dados junto ao ONS em especial a sistematização dos dados dos termos de liberação que atualmente carecem de cadastro manual pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade e de registro de conclusão de obra por parte das transmissoras ainda em relação ao sistema o objetivo da ANEL é evitar o manuseio de dados por meio de arquivos eletrônicos para carregamento do SIGET no SIGET no curto prazo a ação deve ser direcionada a confecção de base de dados dos resultados da revisão da RAP para integrar o SIGET ser integrada ao SIGET sem a necessidade de manipulação de arquivos auxiliares reduzindo portanto a ação humana nesse processo no longo prazo a ação estrutural está no sistema de inteligência analítica do setor elétrico Ciasi T módulo de transmissão ferramenta idealizada para integrar os algoritmos de cálculo às bases de dados de todos os processos de transmissão espera-se que a agregação desses procedimentos a serem estudados e implantados pela ANEL traga mais eficiência ao processo de reajuste da RAP diminuindo a possibilidade de erros materiais vou passar ao dispositivo diante do exposto que consta do processo do número 48.500.000.375.2021.06 voto pelas seguintes decisões em relação ao pedido de reconsideração em face da resolução homologatória 2.895.21 que fixou a receita anual permitida para o ciclo 21-22 das concessionárias de transmissão para o período de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022 dentre outras disposições primeiro conhecer e dar provimento aos pedidos de reconsideração analisados até o presente momento conforme tabela 1 deste voto interpostos pela interligação elétrica do Madeira e as demais concessionárias que solicitaram entraram com o pedido de reconsideração conforme inicialmente relacionado pelo secretário-geral das receitas anuais permitidas a RAP classificadas como RBSE e RPC contendo os custos relativos ao OIM dois dos valores correspondentes à parcela variável que não foram considerados no cálculo da APURAÇÃO da APURAÇÃO dos descontos três dos descontos via APURAÇÃO das receitas devidamente recebidas após a entrada em operação devido a desconsideração de termos de liberação não cadastrados no SIGET quatro dos valores de RAP referentes ao ressarcimento do remanejamento do sistema de medição e faturamento do consumidor livre mineração onça-puma da subestação integradora para a subestação onça-puma e as adequações para cumprimento dos procedimentos de rede constantes no artigo segundo da resolução autorizativa 10.032 de 2021 cinco de outros lançamentos de PA para a CETEP referentes ao OIM constantes nas resoluções autorizativas 10.144 10.201 10.202 e todas de 2021 que não constam da resolução 2.895 da PA relativa à autorização para o reseccionamento da linha de transmissão 230 KV e Patinga 1 Nova Era 2 na subestação Guilmã Morim autorizada por meio da resolução autorizativa 10.200 de 2021 7 da apuração da PA apuração relativa a ajuste PA apuração relativa à postergação da revisão tarifária de 2020 e 2021 e da rubrica RBL devido ao cálculo da PA apuração de rede básica retificar de ofício a RAP a cobrança do pagamento das PAs estabelecidas pela resolução 2.895 em parcela única e a fixação da PA apuração da competência de junho de 2021 na conversora uruguaiana pela recontabilização dos valores de RAP já processados pelo operador nacional do sistema elétrico referente aos meses de competência de julho agosto e setembro de 2021 a partir da apuração competência do mês de outubro de 2021 pela publicação da resolução homologatória alterando os anexos da resolução homologatória de 2.895 e 13 de julho de 2021 fazendo apenas aqui uma correção no valor do valor dos valores que estão no item 29 do voto que corresponde a 32 bilhões 342 milhões 51 mil 76 reais e 94 centavos e esse valor foi na homologação original o valor era diferente desse que correspondia a 31 bilhões 894 milhões 567 mil 810 reais 61 centavos feita essa correção e lida o dispositivo esse é o voto em discussão em votação acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu por conhecer e dar provimento aos pedidos de reconsideração analisados até o momento conforme tabela 1 deste voto interpostos pelas empresas descritas no item A do dispositivo do voto para retificação das receitas anuais permitidas RAP classificadas como RBSE e RPC contendo os custos relativos a OIM e demais itens conforme o dispositivo de voto próximo item item 20 processos 48500000490 barra 2021 traço 72 48500000375 barra 2021 traço 06 assunto pedido de reconsideração interposto pelo consórcio pelo consórcio estreita energia santo antônio energia s.a. s.p.e. futura 1 geração e comercialização de energia solar s.a. s.p.e. futura 2 geração e comercialização de energia solar s.a. s.p.e. futura 3 geração e comercialização de energia solar s.p.e. futura 4 geração e comercialização de energia solar s.p.e. futura 5 geração e comercialização de energia solar s.p.e. futura 6 geração e comercialização de energia solar s.a. e fúneas centrais elétricas s.a. em face da resolução homologatória número 2896 barra 2021 que estabeleceu o valor das tarifas de uso do sistema de transmissão TUSC de energia elétrica para o ciclo 2021 traço 2022 e deu outras providências diretor relator Elvio Neves Guerra A resolução homologatória 2896 de 13 de julho de 2021 fixou os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão TUSC dos encargos de uso do sistema de transmissão EUSC da rede básica e da tarifa mensal de transporte de energia elétrica de Itaipu binacional para o período de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022 dentre outras disposições em face da resolução citada protocolar um pedido de reconsideração às empresas mencionadas pelo secretário geral em 2 de agosto de 2021 na 30ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 13 de setembro de 2021 por solicitação de minha assessoria a superintendência de gestão tarifária analisou os dados e argumentações constantes nos requerimentos é o relatório senhores diretores a procuradoria não emitiu parecer no caso específico desculpe senhor procurador procuradoria a procuradoria não não emitiu parecer no caso específico senhores diretores ok trata-se da análise de mérito dos pedidos de reconsideração protocolados pelas empresas citadas no relatório em face da resolução 2896 de 21 a tabela 1 apresenta a síntese das alegações das empresas e o resultado da análise realizada pela SGT então essa tabela constam aqui todos os pedidos de reconsideração e com as devidas análises a seguir analiso individualmente o pleito de cada empresa Furnas Furnas requer que as alterações nos valores da RAP e da parcela de ajuste da PA do ciclo 2020 e 2021 constantes do despacho 1698 de 21 que avaliou os recursos da RAP do ciclo 2020 e 2021 sejam refletidos no valor da tarifa mensal de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu binacional para o ciclo 2020 e 2021 registra-se que Furnas interpôs o mesmo pedido de reconsideração em face da resolução 2895 que estabeleceu dentre outras disposições a RAP para disponibilização das instalações sobre responsabilidade de concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica como o pedido de reconsideração de Furnas será julgado no outro processo administrativo da resolução 2895 pelo objeto ser mais afeto a ele se pedir de reconsideração não será conhecido neste processo em que pese não conhecer o pedido de reconsideração de Furnas no processo administrativo da resolução 2895 julgado anteriormente a este nesta sessão nesta reunião da diretoria colegiada foram realizadas algumas retificações que tem impacto no valor da tarifa de transporte de Itaipu estabelecida para o ciclo tarifário 2021-2022 nestas retificações a receita relacionada ao transporte de Itaipu sofreu alteração significativa cerca de 25% correspondente a 245 milhões de reais desta forma a SGT avaliou prudente a alteração da tarifa de transporte de Itaipu ainda no ciclo 2021-2022 de modo a minimizar a geração de efeito financeiro para o ciclo subsequente os parâmetros dos cálculos reprocessados pela SGT estão dispostos na tabela 2 quanto a SESTE a SESTE requer que a usina hidrelétrica de estreito não seja impactada pelos efeitos passados das liminares judiciais relativas à portaria número 120 de 20 de abril de 2016 do Ministério de Minas e Energia contudo esse pleito do SESTE consórcio concessionário da hidrelétrica estreito já foi devidamente analisado e decidido pela ANEL para os casos gerais o voto condutor da resolução normativa 762 de 2017 que regulamentou a incorporação à base tarifária dos custos relativos à portaria 120 tratou sobre esse tema no âmbito da audiência pública número 68 e aqui eu trago a transcrição de parte do voto condutor naquela época de forma adicional no despacho 1779 de 20 de junho de 2017 a diretoria da ANEL de forma a atender a decisão judicial do processo do número que consta no voto decidiu por excetuar o disposto no parágrafo terceiro do artigo quarto da resolução normativa 762 enquanto vigorasse a decisão judicial e estender para todos os usuários do sistema de transmissão o mesmo tratamento tarifário impetrado pelas autoras da ação judicial em razão da impossibilidade material de segregação das componentes tarifárias e da irreversibilidade dos efeitos provocados após a reversão da decisão da decisão judicial em cumprimento ao constante nos pareceres de força executória emitidos pela procuradoria federal junto ao ANEL o parâmetro CAE associado ao componente financeiro de que trata o parágrafo terceiro do artigo 4º da resolução 762 foi incorporado ao cálculo dos processos de revisão periódica de 2018 da RAP das concessionárias de transmissão prorrogadas nos termos da lei 12.783 cuja reversão dos efeitos provocados foi operacionalizada a partir do ciclo 2020-2021 considerando todos os efeitos retroativos inclusive cumpri destacar esse tema foi discutido nas consultas públicas número 17 e número 25 de 2020 dessa forma concordo com a análise efetuada pela SGT que as receitas vigentes devem ser consideradas indistintamente para todos os usuários conforme fundamentos da resolução 762 e do despacho 1779 de 17 uma vez que não se trata de indenizações de ativos mas de retorno à base tarifária de instalações que passam a compor o custo do sistema de transmissão cuja variação deve ser suportada por todos os usuários sem discriminação especificamente para os geradores com TUSTE estabilizadas os impactos recorrentes da portaria 120 devem ocorrer apenas na ocasião do recálculo tarifário caso da OHE estreito por todo o exposto o pedido de reconsideração do SESTE não deve ser provido quanto à SPE futura essa SPE essa concessionária requer a redução do valor de 8,290 reais por quilowatt da TUSTE do projeto futura 1 para o montante de 5,722 por quilowatt tal como aplicado para o projeto futura 2 pois ele acessa o mesmo local da rede local de transmissão alega a empresa que essa diferenciação viola os princípios da equidade e isonomia entretanto a regulação vigente na regulação vigente os parâmetros de cálculo da TUSTE RAP topologia de rede e mercado são dinâmicos e a cada momento que se processa o cálculo da TUSTE é inevitável resultar em valores diversos adicionalmente os valores de TUSTE são indexados à inflação por meio do índice de atualização de transmissão desta forma essas diferenças são propagadas durante todo o período de validade das tarifas no presente momento a ANEL está com a consulta pública número 39 deste ano cujo processo também está sob minha relatoria que trata de aprimoramento metodológico aprimoramentos metodológicos profundos nesse tema inclusive para o tratamento da TUSTE de diferentes geradores conectados no mesmo ponto de rede contudo a metodologia vigente produz essa diversidade tarifária mesmo que os usuários estejam em situação equivalente de acesso ao sistema de transmissão para os projetos da SPF futura 2 foram calculados tarifas em torno de 5,70 kW no âmbito dos leilões de energia nova número 6 e 7 de 2021 o A-3 e o A-4 de 2021 contudo essas tarifas só seriam aplicadas a esses geradores em caso de êxito nos certames o que não ocorreu no presente momento os geradores do projeto futura 2 sequer possuem TUSTE homologadas uma vez que ainda não possuem autorgas diferentemente os geradores do projeto futura 1 foram autorgados até 1º de junho de 2021 e por isso tiveram suas TUSTE estabelecidas no ciclo 2021-2022 nos termos do artigo 5º da resolução normativa 559 de 2013 diante do exposto e o pedido de reconsideração da SPF futura não deve ser provido quanto ao pedido da concessionária Santa Antônia Energia S.A ela requer a retificação da TUSTE das 6 unidades geradoras da ampliação conectadas na subestação Porto Velho o reconhecimento da aplicação integral da nova TUSTE prevista no anexo 1 da resolução 2896 retificada conforme a linha A com o devido afastamento do período de transição previsto no artigo 8º da resolução 559 de 2013 e a devolução de quaisquer eventuais valores de TUSTE por aventura recolhidos a maior seja em caso de indevida aplicação do período de transição seja em caso de recolhimento do valor incorreto de TUSTE das unidades de ampliação em relação ao item B está em trâmite na ANEL o processo administrativo sob o número 48500 1028 2021-92 que trata desse mesmo pleito realizado pela SAESA desta forma entendo que eventual afastamento do período de transição previsto no artigo 8º da resolução 559 deve ser tratado naquele processo portanto esse item do pedido não será conhecido neste processo contudo cabe informar que a SAESA recorreu à justiça e impetrou a grava de instrumento que foi deferido para aplicação das TUSTE reprevistas no anexo 1 da resolução 2896 para o H.E. Santo Antônio e o H.E. Santo Antônio ampliação correspondente a 16,759 reais por kilowatt e 14,662 reais por kilowatt respectivamente desconsiderando a aplicação do mecanismo de transição disposto no artigo 8º da resolução 559 até a decisão definitiva da ANEL sobre o requerimento administrativo sob o número que está transcrito no voto desta forma em cumprimento à decisão judicial esses valores da tarifa constantes na decisão judicial estão sendo aplicados na SAESA em relação ao item A a concessionária alega que a base de dados 2025-2026 da empresa de pesquisa energética a IPE referente às configurações topológicas dos circuitos para escoamento das UHE Santo Antônio das duas UHE Santo Antônio e Santo Antônio ampliação não é aderente à base de dados do ONS entretanto conforme mostra a SGT em sua análise a base de dados não é diferente há somente alteração de numerações das barras utilizadas para cada instituição e ou ligações diretas aos barramentos ainda nesse tema a SAESA requer que a UHE Tabajara seja inclusa no ano de 2029 conforme o plano decenal de energia do PDE 2030 o plano decenal de expansão de energia do PDE 2030 referência para esse cálculo da TUST e não ciclo 2025-2026 consultada da EPE confirmou a procedência da alegação da SAESA desta forma o item A do pedido de reconsideração da SAESA deve ser parcialmente provido passo a análise do item C nesse item a SAESA requer a devolução de eventuais valores de TUST porventura recolhidos a maior seja em caso de indevida aplicação do período de transição seja em caso de recolhimento do valor incorreto da TUST nas unidades de ampliação os efeitos financeiros do requerimento da SAESA retroagirão a data de competência de julho de 2021 portanto os tópicos que tiveram provimento do período de reconsideração terão seus cálculos reprocessados a exceção refere-se ao período de transição previsto no artigo 8 da resolução 559 como relatado a avaliação desse período está sendo tratada em processo específico desta forma esse tópico do período de reconsideração deve ter provimento parcial a correção de ofício na TUST rede básica quando da análise do requerimento da SAESA a IPA identificou que nos arquivos de geradores entre os ciclos 2025, 2026 2029, 2030 sobre sua responsabilidade a ampliação da OH em Santo Antônio estava modelada em duplicidade esse fato resultou em valores de must superestimados nesse ponto de conexão um aumento de 45,5% entre os ciclos 2024 e 2025 pelo ONS e 2025 e 2026 pela EPE de forma adicional foi verificado que em torno de 24 gigawatts de usinas estavam modeladas de forma errada entre os ciclos 2025 e 2026 e 2029 e 2030 no horizonte da EPE são usinas que estão conectadas à distribuição ou demais instalações de transmissão e não participam do rateio dos custos da rede básica outro erro identificado foi no cálculo da RAP prospectiva utilizada para o cálculo da TUST dos geradores no horizonte do PDE 2030 neste caso a retirada do componente financeiro da portaria número 120 homologada pelas resoluções 2845 e 2853 ambas de 2021 foi equivocadamente alocada no ciclo 2029-2030 quando o correto seria no ciclo 2028-2029 uma vez que o término de pagamento desse componente financeiro ocorre no ciclo 2027-2028 dessa forma procedeu-se ao ajuste alterando a RAP prospectiva do ciclo 2028-2029 de 41,98 bilhões de reais para 36,60 bilhões de reais conforme disposto e discriminado na tabela 3 essas correções impactam o segmento de geração e consumo do seguinte modo no segmento de geração as correções impactam geradores em cálculo ou recálculo de 357 valores de TUST nos termos da resolução 559 pois os demais 1.268 geradores estão com as tarifas estabilizadas e atualizadas pelo índice de atualização de transmissão que não sofreu qualquer alteração dentre os geradores em cálculo ou recálculo de TUST apenas 84 estão em processo de apuração do ZEUS e deverão ter recontabilizações pelo ONS desde julho de 2021 o segmento consumo a arrecadação aprovisionada foi de 13.455.869.982 reais e 85 centavos com o recálculo a TUST RB a TUST RL básica esse valor diminui para 13.435.208.822 reais e 85 centavos cerca de 20,1 milhões de redução essa diferença representa 0,15% da parcela atribuída ao segmento consumo o que refletiria em redução de cerca de 0,016 reais por kilowatt em média caso as tarifas fossem reprocessadas para o ciclo 2021-2022 na hipótese contrária de não reprocessamento essa diferença retorna por meio da parcela de ajuste de apuração negativa no ciclo 22-23 portanto o nível tarifário estabelecido garante superávit da arrecadação de 20,1 milhões de reais assegurando os recursos necessários para a cobertura dos custos do sistema de transmissão desta forma tendo em vista o baixo impacto tarifário neste ciclo tarifário a manutenção da seguridade da arrecadação e o elevado esforço operacional para recontabilizar as apurações incorridas no ciclo 21-22 sigo a recomendação da SGT e voto pela manutenção das tarifas fixadas nos anexos 2, 2A 3 e 5 da resolução 2.896 quanto a TUS de fronteira nos cálculos para a publicação da resolução 2.896 não fora considerada a receita do ponto de conexão da subestação Porto Alegre 4 em 13,8 KV mas somente a parte da parcela de ajuste gerando déficit de arrecadação muito expressiva dessa forma faz-se necessário corrigir a tarifa da TUS de fronteira do anexo 5 da resolução 2.896 desse ponto tal como exposto na tabela 4 também constante do voto passo ao dispositivo diante do exposto que consta do processo 48.500 000 490 2.021 72 voto por não conhecer do pedido de reconsideração de furnas centrais elétricas S.A. para a consideração dos impactos do resultado da análise do pedido de reconsideração interposto em face do despacho 1.698 e retificação do valor 1.698 de 2021 e retificação do valor da tarifa de transporte de Itaipu estabelecida para o ciclo tarifário de 2021 a 2022 por não reconhecer o pedido de reconsideração da Santo Antônio Energia S.A. para o reconhecimento da aplicação integral da nova TUSC prevista no anexo 1 da resolução 2.896 retificada conforme a linha A com o objetivo de afastamento do período de transição previsto no artigo 8º da resolução 559 de 2013 pelo não provimento dos pedidos de reconsideração do consórcio estreito de energia e das SPRs Futura 1, 2, 3, 4, 5 e 6 geração comercialização de energia e 6 geração e comercialização de energia solar uma outra empresa pelo não provimento do pedido de reconsideração da Santo Antônio de Energia referente à alicação da base de dados 2025-2026 da EPE referentes às configurações topológicas dos circuitos para escoamento das duas usinas de Santo Antônio não estar aderente à base de dados do ONS pelo provimento do pedido de reconsideração da Santo Antônio de Energia para a inclusão da OHE Tabajara no ano de 2029 correspondente ao ciclo 28-29 conforme o plano decenal de expansão de energia o PDE 2030 referência para esse cálculo da TUSTE e não no ciclo 2025-2026 pelo provimento do pedido de reconsideração da Santo Antônio de Energia para a devolução de eventuais valores de TUSTE por ventura recolhidos a maior exceto no caso referente ao período de transição previsto no artigo 8º da Resolução 559 pela alteração dos valores das TUSTE estabelecidas no anexo 1 da Resolução Homologatória 2896 conforme o anexo 1 da Minuta 10 de Resolução Homologatória anexa pela alteração da TUSTE fronteira do ponto de conexão da subestação Porto Alegre 4 na tensão 13.8 KV estabelecida no anexo 5 da Resolução Homologatória da Resolução Homologatória 2896 conforme tabela 4 deste voto pela alteração do valor da tarifa de transporte de Itaipu estabelecida no artigo 3º da Resolução Homologatória 2896 para R$ 9.936 e 12 centavos por megawatt pela aprovação da base de dados do cálculo da TUSTE do ciclo 2021-2022 após a análise dos pedidos de reconsideração que todos os efeitos dos atos administrativos a serem publicados em função da análise desse voto sejam aplicados pelo ONS a partir da apuração dos serviços e encargos de transmissão do mês de competência de julho de 2021 é o voto em discussão em votação eu acompanho a proposta de voto do diretor eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu por não conhecer o pedido de reconsideração de impunas centrais elétricas S.A. para consideração dos impactos do resultado da análise do pedido de reconsideração interposto em face do despacho 1698-2021 e retificação do valor da tarifa de transporte Taipu estabelecida para o ciclo tarifário 2021-2022 e demais itens conforme dispositivo de voto senhores diretores sugiro suspendermos a 37ª reunião ordinária da ANEL para retomarmos às 17h30 de acordo diretor Elisa ok de acordo então declaro suspensa a 37ª reunião de diretoria da ANEL e retornaremos às 17h30 da ANEL 20h30 e 20h30 E aí E aí